décima legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Legenda Adriana Zanotto 2.235, 2.661, 2.663, 2.788, 2.668, 2.791, 2.795, 2.800, 2.801, 2.804 e 2.808 de 2023. Oficio do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1.013 de 2023. Oficio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.660 de 2023. Oficio da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 2.786, 2.787, 2.789, 2.790, 2.795 e 3.244 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 2.802 de 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa é uma atividade conjunta da Câmara dos Deputados e das deputadas com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, quero agradecer de forma muito especial a presença e parceria da deputada federal, Luciane Cavalcantes, porque, na verdade, esta atividade será conduzida conjuntamente pela Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação e pela Câmara dos Deputados e das deputadas. Deputada Luciane me recebeu em Brasília, no primeiro semestre, onde nós apresentamos uma série de preocupações na defesa dos interesses da educação no que se refere ao piso salarial. E, prontamente, fui acolhida e conseguimos construir essa iniciativa que, hoje, todas as pessoas têm oportunidade de acompanhar pelas redes, não só da Assembleia Legislativa, mas também da Câmara dos Deputados. Nós faremos a composição da mesa dos trabalhos e faremos uma presidência conjunta dessa audiência seminária. Mas, antes, me permitam, inclusive, antes de compor a mesa, nós estamos com convidados presencialmente, convidados também remotamente. Eu vou passar as considerações da deputada federal Luciane Cavalcante, porque são duas instituições. Então, nós temos ritos próprios que vão ser feitos ao mesmo tempo aqui para que esse importante seminário e audiência aconteçam. Então, deputada, muito obrigada pela importante parceria. A Assembleia Legislativa se sente muito honrada com a presença de Vossa Excelência, com a possibilidade dessa construção. Minas Gerais tem muito a dizer sobre o piso salarial e os problemas que enfrenta. Então, essa é uma parceria muito significativa. E aí, eu posso dizer, não apenas para a Assembleia Legislativa, mas também para os profissionais da educação aqui da rede pública de Minas Gerais. Seja bem-vinda e passo a palavra para essa presidência conjunta aqui dos trabalhos. Muito obrigada, deputada Beatriz. Estou muito feliz de hoje a gente estar aqui. Quero declarar aberta a nossa audiência pública pela Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara Federal. Lá, essa audiência, ela faz parte do plano de trabalho, de um grupo de trabalho que eu, junto com o deputado federal, Rogério Correia, o deputado Reimon, nós coordenamos em defesa da fiscalização e acompanhamento do piso nacional do magistério. Quero agradecer muito o acolhimento. É o primeiro território que esse grupo visita, é Minas Gerais, por conta dessa parceria que se estabeleceu lá no primeiro semestre, que a deputada Beatriz trouxe essa demanda. Também pelo trabalho muito importante que ela realiza, que a deputada Lohane também realiza aqui, fazendo os enfrentamentos necessários. E porque nós coordenamos e a gente entende que essa região sudeste, onde a gente tem os maiores orçamentos do nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, não cumprem o piso nacional do magistério, ou na sua integralidade, ou no seu terço de jornada, ou na sua repercussão na carreira, mesmo sendo um princípio constitucional, mesmo isso já estando estabelecido em lei. Então, a gente vai percorrer primeiro esses estados e depois a gente vai seguir pelo nosso país, porque a gente está recebendo muita demanda nesse sentido. Então, declaro aberto essa manhã de defesa do piso nacional do magistério. Daqui a pouco, quando eu puder fazer uma apresentação maior, eu vou colocar o nosso plano de trabalho para que todo mundo tenha ciência. Estou muito feliz de saber que o Tribunal de Contas do Estado está aqui presente, porque a gente considera um parceiro necessário, também é corresponsável pela fiscalização e acompanhamento. Nós já abrimos um diálogo no Tribunal de Contas da União, que já também repercutiu isso com os outros tribunais, para que haja de fato uma fiscalização nisso, que é o mínimo e que a gente luta desde 2008, para que ele de fato aconteça na valorização dos nossos profissionais. A gente tem muita gente importante para falar, que tem o que dizer e vai ser uma manhã muito proveitosa. Então, agradeço a parceria e que a gente consiga sair daqui com encaminhamentos efetivos. Muito obrigada, deputada Federal Luciene Cavalcante. Passo também as considerações da deputada estadual Lohana, membro efetivo dessa comissão. Bom dia a todos. Bom dia, presidenta da comissão, deputada Beatriz. A deputada Federal Luciene, é um prazer para a gente recebê-la aqui hoje, junto com todos os nossos importantes convidados que vieram para essa agenda conjunta, proposta pela presidente da comissão, a deputada Beatriz, e também acolhida com carinho pela comissão a nível de Câmara Federal. Então, a gente está muito feliz e muito orgulhoso com essa possibilidade de encontro e de convergência, para a gente tentar construir e avançar junto nessa pauta. Essa perspectiva de a gente ter um plano de trabalho para avançar nas discussões e pautar a importância do pagamento do piso nacional do magistério é uma estratégia de luta importante no momento em que a tônica mudou. A tônica do governo federal sofreu uma mudança profunda e uma mudança importante para que a gente consiga avançar no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, especialmente aos trabalhadores da educação, já que basta uma mera, uma rápida visita à nossa história recente para a gente lembrar que o piso da educação foi uma conquista do segundo governo do presidente Lula. Então, com a mudança da tônica, a gente tem a perspectiva de avançar agora para o cumprimento nos estados que ainda são muito reticentes e muito resistentes em cumprir a lei do piso. Então, Minas Gerais é um desses estados, Luciene, e a gente tem muito para avançar nesse sentido e tem sido o trabalho da comissão de educação pautar esses avanços. No início do ano, a nossa comissão, junto com um trabalho muito importante de todos do Bloco Democracia e Luta, que é o nosso bloco aqui na casa, de oposição ao governo Zema, com a nossa pressão, com a nossa obstrução dos trabalhos da casa, a gente conseguiu que o governador enviasse para a Assembleia o projeto do reajuste da categoria. Ainda assim, não foi o reajuste dentro do que o MEC propôs de atualização para o pagamento do piso. Então, a gente teve um avanço importante, mas ainda assim um avanço abaixo daquilo que nós poderíamos e necessitávamos de entregar para todos os servidores de educação em Minas Gerais, para todos abarcados pelas carreiras do magistério. Mas, de toda forma, é fruto da luta, porque quem luta sempre consegue algum nível de resultado e a gente segue resistente, resiliente, fazendo as lutas importantes pela educação aqui no Estado. Então, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu tenho certeza que, junto com todos os nossos convidados, vai ser uma audiência das mais proveitosas. Obrigada, Presidenta. Obrigada, deputada Lohana. Nós vamos agora, então, compor a nossa mesa dos trabalhos, considerando que nós teremos convidados presencialmente e também convidados remotamente. Quero agradecer muito e convidar para compor a mesa de trabalho conosco o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Cláudio Couto Terrão. Conselheiro, muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Conosco presencialmente também, Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do Diese, do Sindyute. Bem-vindo, Diego. Diego já é um parceiro aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A gente fez uma audiência na quarta, ele estava aqui, hoje conosco de novo. Eu costumo dizer que nós vamos colocar um voto de congratulações pela contribuição dele e dele e do conselheiro Cláudio Terrão, que também merece a nossa homenagem, enquanto Assembleia Legislativa, por toda a sua dedicação à agenda e à pauta da educação. Conosco presencialmente também, quero convidar para compor a mesa, Denise de Paulo Romano, que é professora e coordenadora-geral do Sindyute Minas Gerais. Agradecê-la também. A segunda, a terceira audiência da semana, que o Sindyute, pelo menos que eu sou autora de requerimento, que o Sindyute contribui nos debates conosco. Virtualmente também quero agradecer e dizer que compõe a nossa mesa dos trabalhos a Maria Estela Reis, que é coordenadora-geral de valorização dos profissionais da educação do Ministério da Educação. Maria Estela, bem-vinda, muito obrigada pela presença conosco. Conosco também, compondo a mesa dos nossos trabalhos, Lucas Junqueira Carneiro, promotor de justiça integrante do Grupo de Trabalho Interinstitucional, Fundeb e Fundef, da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, integrante da Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Lucas, muito obrigada, bem-vinda, muito importante a sua presença e participação conosco. Conosco também, o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Rubens Barbosa de Camargo. Muito obrigada, professor, pela presença aqui conosco também. E conosco também, deputado estadual pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlos Gianazzi, presente conosco também. Deputado, muito obrigada pela presença e é um prazer tê-lo conosco aqui também nos nossos trabalhos. Vejam bem, considerando a importância do debate e considerando que, no caso de Minas Gerais, inclusive, a questão do piso salarial, deputada, foi judicializada pelo Governo do Estado desde 2019. Nós também convidamos o Tribunal Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do seu presidente, para que ele estivesse conosco. E temos a esperança de que o Tribunal de Justiça ainda nos encaminhe a algum representante, porque esse debate, ele está lá no Tribunal também. Então, nós fizemos o convite. Da mesma forma, convidamos a Advocacia-Geral do Estado, através do advogado-geral, Sérgio Pessoa, para que ele pudesse contribuir no debate, considerando que o governo de Minas atua contra a lei estadual, que a gente tem uma lei estadual, que é a 20.710, e, portanto, ele trabalha contra a lei federal do piso salarial profissional nacional. Então, também, quem sabe, nós ainda contaremos com a presença da Advocacia-Geral do Estado conosco. E convidamos também a CNTE, que vai participar virtualmente conosco, já está chegando. Então, são esses os nossos convidados. Nós também combinamos aqui uma ordem de fala, de modo que a gente vai intercalando os nossos convidados presenciais e os convidados que estão conosco remotamente também. E queremos iniciar os trabalhos, lembrando que todas as apresentações que forem feitas, elas serão, elas ficam disponíveis no portal da Assembleia Legislativa, só acessando o dia e horário desta audiência. Acho que nós poderíamos, deputada Luciane, iniciar com vossa excelência, de modo a apresentar a dinâmica dos trabalhos. E, na sequência, ouviríamos o conselheiro Cláudio Terrão. Você tem uma apresentação? Isso. A apresentação está aqui, gente? Eu passo não só a palavra, mas também passo a presidência dos trabalhos para a deputada Luciane Cavalcanti, para que ela traga aí toda a contextualização dessa importante atividade e a condução também da nossa audiência. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Então, gente, esse é o nosso... Ah, por quê? Tá. Então, dentro da Comissão de Administração e Serviços Públicos, a gente aprovou, por unanimidade, todos os deputados membros, a realização de um grupo de trabalho que atua como uma subcomissão dentro dessa comissão para fiscalizar e acompanhar o piso do magistério. Então, esse é o objetivo do nosso grupo de trabalho. Lembrando que, para 40 horas semanais, esse ano, o piso nacional do magistério está no valor de R$ 4.420,55. Então, veja, por 40 horas semanais de trabalho, o quanto ainda a gente precisa lutar e como isso é difícil num país que se pretende reconstruir, que pretende enfrentar as desigualdades. A gente sabe que o principal dentro de todo esse processo de mediação do conhecimento é a figura do professor e não é qualquer pessoa. São as mulheres que fazem a educação pública do nosso país acontecer. Então, tem esse recorte de gênero, de raça e toda essa dificuldade de valorização, ela perpassa essas questões de opressão que são estruturais e históricas no nosso país. Então, o piso, ele está na Constituição como um dos princípios da nossa, da Constituição, dos princípios da educação e, em 2008, foi feita essa lei, a Lei 11.738, que implementa o piso nacional do magistério e que é uma lei que ela tem que ser cumprida por todos os estados. Esse é o efeito prático dessa lei. E não necessitaria e não necessita de uma lei estadual ou municipal para que ela seja cumprida. E, muitas vezes, a gente, num movimento político, de reforçar essa luta, a gente ainda aprova, mesmo assim, essas leis que também são descumpridas. Uma outra questão muito importante, que também é matéria de questionamento, é que, caso os municípios e estados não possuam, de fato, recursos para cumprir a lei do piso nacional do magistério, ele pode pedir uma complementação do MEC, desde que ele abra suas contas e comprove que ele não tem, de fato, esses recursos. E essa é uma garantia muito importante para a gente pensar nas dimensões do nosso país, nas dificuldades que a gente enfrenta e que precisa ser também reconhecida como um dispositivo que é legal e que é impositivo. Então, como que a gente pensou esse nosso grupo de trabalho? A gente iniciou pelo diagnóstico, onde a gente está recebendo denúncias, a gente tem um mapa interativo que vai fazer a coleta desses dados. É muito importante dizer que não existe ainda uma pesquisa nacional, dados estatísticos, que nos tragam como que tem sido a efetivação dessa lei, que está em vigência desde 2008. O Tribunal de Contas da União, nós estivemos em audiência com o ministro Dantas, não possui, a gente fez essa solicitação, inclusive, que eles fizessem esse estudo estatístico. O MEC também não possui, ao longo desses anos, um estudo que vai demonstrar quais municípios, quais estados, em que anos, cumpre ou não cumpre, como que isso vem sendo implementado. E o censo, a gente esteve no Inep, também dialogando, um dos temas foi sobre essa pauta, também não tem. Então, é muito importante, quando a gente pensa que nós estamos num período histórico de reavaliação do Plano Nacional de Educação, que nós vamos aprovar, está na mesa do presidente da Câmara Federal, um Sistema Nacional de Educação, que a gente tenha dados até para a gente poder fazer a avaliação das políticas públicas. Pensando que uma das metas do Plano Nacional de Educação é justamente a valorização dos seus profissionais. Então, isso é algo que nos chama muito a atenção e a gente começou a fazer esse mapeamento. Temos alguns dados já do Estado de Minas Gerais, que no final da apresentação a gente vai mostrar. Então, começamos a fazer esse diagnóstico. Criamos esse canal de recebimento de denúncias. E como que nós estamos atuando? Em parcerias com os tribunais de conta, começamos pelo da União, nos Estados, na medida que a gente vai fazendo essa regionalização nos territórios, a gente vai aproximar o diálogo com os tribunais estaduais, que têm a competência originária de fiscalizar os recursos da educação. E também com os ministérios públicos, que são órgãos de controle junto com as câmaras municipais e assembleias legislativas que aprovam ou não as contas dos prefeitos e dos governadores que cumprem ou não a lei do piso nacional do magistério. Então, são todas essas figuras, essas instituições que têm essa responsabilidade e o nosso objetivo é buscar um diálogo com essas instituições no Estado de São Paulo. A gente já fez a primeira audiência pública, como a gente está fazendo aqui hoje. Nós já estivemos com o Tribunal de Contas do Estado. E aqui, a gente também vai começar através do GT, que já existe esse percurso aqui no território, mas o GT, a nível federal, vamos também trazer essa contribuição, esse debate. E o nosso objetivo também é colaborar com o Fórum Permanente para Acompanhamento da Atualização Progressiva do Valor do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, que foi recriado em junho, recentemente, um fórum que se pretende fazer esse diálogo, essa mediação entre os municípios, entre as confederações dos municípios, dos estados, dos secretários, do MEC, tem representantes da CNTE, que a Maria Estela, que está presente aqui, coordena. E nós também pretendemos levar a contribuição do que a gente produzir para esse fórum, que é um importante instrumento de diálogo e de resolução de conflitos. Aí a gente elaborou uma estratégia para a resolução de todas essas demandas que chegam de não cumprimento do piso nacional do magistério. Então, a gente faz... E aí a primeira questão é, tem que dar visibilidade, isso tem que estar documentado, porque todo mundo, como eu disse, tem uma competência institucional legal de fazer, cumprir as suas atribuições. Então, oficiando os tribunais de conta, oficiando os prefeitos e os governadores, solicitando orientações, esclarecimentos sobre o porquê desse descumprimento. E aí, a partir dessas respostas ou não, a gente vai dosando a comunicação aos ministérios públicos e a controladoria geral da União, que também é um outro órgão que tem um poder muito grande de controle, de filtro dos recursos públicos. Então, a gente vai acionando outros órgãos de controle e fiscalização. comunicar o TCU, isso, o fórum... É que, para mim, é que sumiu. Desculpa, é que para mim é que sumiu. Daí a gente fala dos órgãos de controle e tudo mais. Então, a gente tem uma parte desse grupo de trabalho que vai se organizar institucionalmente, que a gente precisa criar essa demanda nas instituições, mas também uma mobilização política, porque a gente acredita que a luta faz a lei e, historicamente, é assim que a gente avança enquanto classe trabalhadora. E, então, um dos primeiros movimentos é essa articulação com vereadores e deputados, deputadas que são defensores da educação de fato, porque muita gente diz que defende a educação, mas não é um discurso que não tem efetividade na prática. Então, temos um plano aí para os vereadores, para os deputados, também dialogando com o movimento social, com os sindicatos organizados. Eu não me apresentei quando iniciei aqui. Eu tenho 23 anos de serviços públicos prestados na cidade de São Paulo. Sou a primeira professora eleita da carreira do magistério da cidade de São Paulo. E toda a minha visão de mundo é construída dentro do movimento sindical, porque sempre trabalhei e estudei à noite. Então, foi dentro do movimento sindical, participando como base, que eu fui me formando e entendendo a questão das correlações de força, o quanto é importante a mobilização política. Então, a gente faz essa articulação sempre com os movimentos organizados. A realização e organização também de atos populares nos territórios para pressionar os prefeitos, porque a gente pensa que é o Brasil, cada cidade tem uma realidade política, tem uma situação que vai contar ali da sua história. E, muitas vezes, a gente precisa fortalecer, até para que as pessoas tenham o direito de se manifestar, que até isso há uma tentativa de criminalização. Então, enfim, é muito importante a gente fazer os atos também. E também fazer a mobilização das redes sociais, que é uma outra forma de luta que se fortaleceu muito no último tempo. E eu cito sempre o movimento dos tuitaços do Estado de São Paulo. As aposentadas, junto com o movimento organizado, conseguiram derrubar o confisco dos aposentados lá no Estado de São Paulo. Foi a segunda derrota, em mais de 25 anos, do governo do PSDB, lá no nosso Estado. A primeira derrota política que eles sofreram, vocês devem se lembrar, quando os estudantes ocuparam as escolas contra a farsa da reforma do ensino médio. E essa outra derrota, que foi o fim do confisco dos aposentados e impressionistas que recebem abaixo do teto do INSS. Então, foi uma... E isso foi possível através dos tuitaços. Então, é muito importante a gente também perceber que existem outras formas de luta. E as audiências públicas, como essa que a gente está aqui fazendo. E aí, a gente tem também um banco de ofícios, de modelos, para subsidiar os municípios, as categorias organizadas, para fazerem a sua luta, para potencializar a sua luta. Aí, eu acho que acabou, não é? Aí, só para terminar, eu queria pôr o link do nosso mapa. Interativo. Eles põem. Isso. Aí, se ela puder rolar para baixo... Acho que o Fernando vai lá, né? Ajudar. Então, a gente tem aí o mapa do Brasil. E se vocês conseguirem enxergar bem, com uma lupinha... As pessoas entram nesse mapa, fazem o encaminhamento da denúncia. A nossa equipe faz uma triagem desses dados, confirma e sobe os dados para a tela. Aí, de Minas Gerais... Só volto um pouquinho, Fernando, para eu ver quantas denúncias a gente já recebeu de Minas. Dezessete. De Minas, nós já recebemos 17 denúncias de municípios que não cumprem o piso nacional do magistério. Então, Andradas, Araporã, Botelhos, Canalópolis, Extrema Fronteira, Itapeva, Juiz de Fora, Juatuba, Machado, Montes Claros, Nova Resende, Paracatu, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Toleto. Aí, vamos entrar em Paracatu. Então, é importante vocês entrarem no site e mandarem a denúncia para a gente. Eu queria que voltem em Minas e entrem para as pessoas verem como é que ficou a denúncia. Entrem na cidade, no município de Paracatu, que é um município que a gente também tem um trabalho muito forte lá. Não está entrando no link? Então, para fazer a denúncia, é só vocês entrarem nesse site e aí Belo Horizonte, Guaitacazes, é isso que falaram? Cataguazes. Guaitacazes é no Rio, né? Cataguazes. Então, é importante. Por quê? Porque a gente precisa ter esses dados e a gente tem pedido para que, obviamente, os órgãos responsáveis pelos controles, pelo controle e fiscalização tenham oficialmente esses dados. Mas, enquanto eles não conseguem reunir, a gente vai fazendo o nosso para mostrar a importância. O estado que mais descumpre é o estado de São Paulo, que a gente tem 308 municípios que não pagam o piso nacional do magistério. Esse é o formulário, quando vocês entrarem no site, para preencher, para enviar os dados das cidades que não cumprem. Então, é muito importante que todos os municípios de Minas Gerais e o estado de Minas não cumprem, tem que entrar ali e fazer a denúncia para a gente poder ter esses dados e fazer esse debate lá no nosso grupo de trabalho. Mas, eu queria, não é isso que eu quero, não. Volta para o mapa. Aí, depois que você faz essa denúncia, a gente faz a triagem, entra em Minas. Agora, clica dentro, a cidade de Paracatu. Isso. Aí, quando você... Aí, tem os dados de Paracatu. Então, os educadores do município de Paracatu, Minas Gerais, estão sem receber o piso do magistério, porque o prefeito... Aí, eu não consigo ler. Porque ele diminuiu minha tela aqui, eu não consigo ler. Isso, obrigada. Porque o prefeito Igor Santos, DEM, Minas Gerais, se recusa a garantir esse direito previsto por lei. Então, a gente vem fazendo esse tipo de trabalho, que é muito importante, porque a gente vai pegar esses dados, vai levar para o grupo de trabalho, para poder mostrar o quanto essa lei vem sendo descumprida e o impacto, obviamente, que isso tem no direito à educação, no fortalecimento e garantia de um estado democrático de direitos, no direito... No fortalecimento e na defesa dos direitos humanos, porque o professor, a professora de escola pública, são os maiores propulsores do debate e da fomentação dos direitos humanos. O Brasil é um dos países que mais viola direitos humanos. Então, é muito importante que a gente tenha essa valorização e esse mapeamento. Então, a gente vai deixar disponível o link. Então, é muito importante que todo mundo participe dessa mobilização para a gente ter os dados, tá bom? E agora, dando continuidade aos nossos trabalhos, passo a palavra para o conselheiro Cláudio Terrão, é isso? Do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para a sua intervenção. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, em nome das presidentes, a deputada Luciane Cavalcante, deputada federal e da nossa deputada Beatriz Serqueira, deputada estadual. E cumprimentar também os participantes que não estão conosco, mas estão telepresencialmente, na pessoa do amigo Lucas Sachido, que é promotor, integrante do Copeduq, e parceiro também em outras atividades de acompanhamento da educação, como é o caso do GAEP, o Gabinete Institucional para Acompanhamento da Política de Efetividade da Educação, que congrega diversos órgãos nacionais que têm por obrigação fazer o controle dessa política de Estado. Aliás, o Lucas, me permita falar, tem feito também um trabalho excepcional, num programa chamado Sede de Aprender, em que, em parceria com outros órgãos de controle, tem buscado garantir um elemento essencial nas escolas, que é a água. Nós estamos falando aqui do piso da educação, mas, infelizmente, nós temos escolas sem nenhuma condição de infraestrutura, está certo, para que seja sequer qualificada como escola. Mas eu vou começar, deputada Luciene, pela essa parceria, por esse projeto, essa iniciativa, excepcional iniciativa, e me coloco, desde já, à disposição, como membro da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, faço parte dessa associação como diretor, e também como membro do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rio Barbosa. Acho que nós poderíamos, além desses contatos direto com os tribunais de contas, fazer também parceria direta com essas entidades representativas, em função, inclusive, da possibilidade de um diálogo mais, vamos dizer assim, permanente com o próprio sistema tribunal de contas. Então, me parece que essa parceria pode ser muito frutífera e acelerar, por assim dizer, a obtenção desses dados que o grupo de trabalho, por assim dizer, essa comissão pretende obter. Pode parecer coincidência, mas eu fico muito feliz com essa iniciativa, porque o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele já vem fazendo esse levantamento para saber, no nosso âmbito aqui, quais os municípios que não cumprem com o piso da educação. É um projeto que está em andamento, numa fase ainda, vamos dizer assim, estruturante. Fizemos esse levantamento com base no ano de 2022, e, para nossa surpresa, há um indício de um volume expressivo de descumprimento desses índices no âmbito do Estado de Minas Gerais. Para se dar ideia, ainda são números, volto a dizer, números iniciais, incipientes, não podemos dizer, afirmar, neste momento, que este é o número de municípios que não atendem completamente ao piso nacional de educação, mas, no volume dos nossos municípios aqui, nós temos a indicação de que 743 municípios, um número muito maior do que esse inicialmente apontado, não cumprem integralmente o piso nacional de educação. Um total de 853. Isso. 743. Mas, volto a dizer, a gente não pode utilizar, é um número expressivo, de alguma forma nos assusta, mas é um trabalho que ainda está sendo estruturado, é um levantamento igual a esse, que, diga-se passagem, pode ser, inclusive, complementado com essas informações que subirão para o banco de dados dessa comissão, desse grupo, e nós podemos, obviamente, confrontar essas informações exatamente para consolidar, aí sim, de forma mais precisa, aqueles municípios que cumprem ou não cumprem. Nós falamos isso porque, também, como a deputada nos destacou, ainda há alguns questionamentos que, na visão do Tribunal de Contas do Estado Minas Gerais, já está pacificada, porque nós já temos resposta em relação a isso, como, por exemplo, se o piso nacional é referente a 40 horas semanais ou a outro número proporcional de horas. O nosso entendimento é que o piso, ele é referente às 40 horas semanais, mas que isso não impede, a exemplo do Estado de Minas Gerais e de outros municípios que promovam, está certo, uma legislação mais favorável para os professores. Isso é algo que precisa ser bem trabalhado. Há, no que diz respeito ao âmbito do Estado de Minas Gerais, uma questão de judicialização, todos nós sabemos, em que o próprio Estado está questionando isso, embora o Estado de Minas Gerais tenha uma legislação que garanta aos professores o piso nacional para as 24 horas, seja uma lei, seja a Constituição. Mas a posição do Tribunal de Contas é firme nesse sentido de que piso é piso e que, portanto, sendo uma política de Estado, é possível que haja uma garantia maior do que a garantia dada pela União. Se alguém quiser, no final, algumas deliberações do Tribunal de Contas que garantam, que firmam essa posição, é só me pedir, eu trouxe uma delas aqui, em relação, por exemplo, ao município de Contagem. Outro ponto importante, em relação a essa questão, é a estrutura normativa. Pode parecer algo até complexo para os professores, porque não dominam o conjunto do direito, mas há, por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios tem feito um debate de que a forma, a estrutura normativa em que o Ministério da Educação adotou para a afirmação, a atribuição do piso, que ela não é uma estrutura adequada. Nós, do sistema Tribunal de Contas, entendemos diferente, inclusive, no nosso Comitê Técnico de Educação do IRB, nós já encaminhamos uma orientação recomendatória para todos os tribunais de contas, num sentido oposto a essa posição, de que há, sim, a validade dessa norma infraconstitucional estabelecida pelo Ministério e garantidora desse piso, no termo dessa complexidade, por assim dizer, normativa, que diz respeito à Constituição, à lei anterior, a recepção da lei anterior pela lei atual e de todo o seu sistema, por assim, garantidor desse mínimo para os professores. E aí eu gostaria, se me permitirem, de ler aqui, são alguns pontos que ficaram firmados nessa orientação e alguns deles vocês vão perceber que são muito importantes. O primeiro, o piso salarial nacional dos professores do Magistério da Educação Básica Pública, criado pela Lei Federal 11.738, de 2008, está condizente com a Lei 14.113, de 2020, a nova lei do Fundeb, visto que o seu reconhecimento não pode ser questionado pelos governos estaduais e municipais. O valor do piso, ele pode ser estabelecido, como eu disse, por portaria do Ministério da Educação. Como essa nota é de 2022, nós estamos fazendo referência aqui à portaria 67, de 2022, que garantia, à época, o piso de R$ 3.845,63. No item 3, cabe ao gestor público aplicar o valor do piso nacional ao vencimento inicial da carreira do Ministério, vencimento inicial, não remuneração, sob pena de incorrer em lógica inversa, ou seja, desvalorizar o professor que já ascendeu em sua carreira e cuja remuneração exceda ao piso nacional. Esse é um ponto importante. O ponto 4, cabe aos tribunais de contas verificar se a Lei 11.738 está sendo implementada adequadamente, nos termos da parceria que está sendo desenvolvida aqui, ou seja, se o valor do piso está sendo aplicado na base da carreira e as proporções e progressões desses servidores se dão a partir de tal remuneração, ainda que eventual correção pressuponha alteração na legislação de cada entidade federativa, municípios, estados, etc. E aqui um ponto que me parece bastante importante, em especial no âmbito do Estado de Minas Gerais. Aqui, âmbito do Estado, entenda-se, os servidores do magistério do Estado, mas que se aplica também, ou pode se aplicar também, em relação aos inúmeros municípios do Estado. Eventual excesso aos limites de despesa com o pessoal, estabelecido no artigo 19 da Lei Complementar 101, após a aplicação do valor do piso nacional no início da carreira dos professores do magistério, em cumprimento ao que determina o artigo 2º da Lei 11.738, Nesse caso, o gestor público deverá adotar as medidas de recondução das despesas, em relação ao artigo 22 e 23 da LRF, para outras carreiras. Eu vou explicar isso melhor, vou tentar traduzir esse juridiquês. E que cabe aos gestores públicos compatibilizar a interpretação das leis, dessas leis, com a LRF. Ou seja, fazer uma adequação da política nacional voltada à valorização dos professores, com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Traduzindo isso, esse juridiquês empolado, o que significa dizer? Significa dizer que, ainda que o Estado de Minas Gerais tenha, vamos dizer assim, estourado as despesas, limites com o pessoal, está certo? Ele deve cumprir o piso nacional da educação. Da mesma forma que, ainda que os municípios tenham estourado os limites da LRF, eles devem cumprir o piso nacional da educação. De tal forma que, qualquer necessidade de compatibilização desse estouro do piso, deve ser feita nos termos também da lei. A Constituição estabelece, no artigo 169, e a própria LRF estabelece. Mas, o fato de Estado e municípios terem estourado, por assim dizer, os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito a esse montante de despesas pessoal, não pode servir de justificativa para a implementação do piso. Nesse caso, o piso teria uma prioridade constitucional. Isso foi reconhecido pelo Tribunal de Contas e em algumas decisões, inclusive, num momento muito sensível, que foi no momento da pandemia, em que a Lei Complementar 178 estabeleceu uma série de restrições aos servidores públicos em geral. E, naquele momento, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais reconheceu o direito dos professores terem os seus aumentos garantidos e o pagamento do piso garantido, independentemente das proibições da Lei 178, porque, na nossa compreensão, a própria Lei 178, assim, ressalvou essa condição peculiar, que eu chamo de predicamento do magistério. Por quê? Porque é um direito constitucional garantido a esta categoria. Então, assim, em linhas gerais, seriam essas minhas palavras iniciais quanto ao tema, mas fico feliz porque o Tribunal de Contas de Minas, ele está buscando sair do que a gente chama de controle de conformidade, ou seja, daquele controle apenas legal para um controle efetivo da política pública de educação. E aí é importantíssimo que essas desconformidades, essas disfunções, ou seja, a não aderência à lei, que elas sejam, esses elementos sejam levados ao conhecimento dos Tribunais de Contas respectivos, para que, em conjunto com outros elementos que nós já analisamos, possamos avaliar muito mais do que o cumprimento do índice de 25%, ou desses limites, por exemplo, de despesa com o pessoal, para que a gente possa chegar na efetividade da política pública de educação, como é o caso da valorização dos profissionais do magistério, como é o caso de uma infraestrutura adequada das escolas, e como, enfim, e como é o caso de uma efetiva universalização para os alunos. Eu soube que, além dessa questão do piso que está sendo judicializada, com a nova posição do Supremo garantindo acesso, direito subjetivo às crianças, ao direito fundamental, o volume de ação tem crescido muito no judiciário, e isso tem desfuncionado, inclusive, o próprio acesso de crianças mais carentes, porque, lamentavelmente, são os mais pobres, os hipossuficientes, que sequer têm, muitas vezes, o acesso adequado à justiça para garantir uma vaga que não é oferecida pelo Estado ou pelo município, e deveria ser conforme o Plano Nacional de Educação. Então, deputada, fico muito feliz, volto a dizer, com essa parceria, acho interessante, inclusive, o compartilhamento dessas, vou chamar assim, denúncia com os tribunais de contas locais, exatamente para essa finalidade, para que nós possamos dialogar democraticamente e buscar soluções positivas para a implementação dessa política tão importante que é a política de educação, uma política de Estado. Muito obrigada. Muito importante a sua intervenção, Cláudio, e a disponibilidade de um órgão tão central de controle e fiscalização do erário público, de se comprometer e estar junto, lado a lado, na defesa do direito à educação. E, quando a gente fala da questão da infraestrutura nas escolas, a gente vem de um grave ataque à nossa democracia, que culminou no dia 8 de janeiro, mas que vem sendo feito desde 2016. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no nosso país, 7 mil escolas não têm água potável. 3 mil escolas nem água têm. E, então, a nossa luta em defesa da educação, nós que somos professores, professoras, gestores, profissionais de educação, a gente sabe que ser da educação e ter consciência histórica, ter consciência de classe, saber onde a gente está e por quem a gente trabalha, é uma questão de luta e resistência diária. Porque a situação e os ataques, eles são enormes. E as violações de direitos são enormes. E que, inclusive, caminham para uma denúncia internacional, aos órgãos internacionais de controle, que o Brasil é signatário de vários pactos internacionais, que garantem o direito à educação e caminham para uma denúncia internacional mesmo. Porque é muito sério a forma como a política pública educacional vem sendo tratada no nosso país. É muito sério. E, aqui, a gente está fazendo um recorte específico, que é a questão do piso, mas a gente enfrentou uma reforma previdenciária que prejudicou extremamente as profissionais da educação, as mulheres, majorando a idade mínima para se aposentar, confiscando quem recebe abaixo do teto. A gente sabe que o maior número de servidores públicos estão na saúde, na educação, na assistência social. E são todas mulheres. São todas mulheres grandes. 90% são mulheres. Então, a gente tem um congelamento das nossas carreiras, através da LC173, que implementou o congelamento dos nossos quinquênios, sextas partes. Então, a gente tem uma série de assédios. E, agora, vocês viram que o presidente... A gente fala em taxar as grandes fortunas. E o presidente da Câmara, o Lira, já não. Vamos fazer a reforma administrativa, que é a PEC da morte dos serviços públicos, que é destruir direito social, que é transformar direito social em mercadoria, que é disso que se trata toda essa pressão contra os serviços públicos, que garantem direitos fundamentais. Por isso que a gente é uma política de longa duração, por isso que nós precisamos ser servidores públicos com instabilidade, porque nós fazemos políticas de Estado, não de governo. E, então, a gente tem um cenário muito adverso. Então, é muito importante a gente ter parceiros comprometidos, como o Tribunal de Contas aqui de Minas Gerais. E, falando em parceria, já passo aqui a palavra para o nosso promotor Lucas Junqueira, que já faz parte, ele já é membro, é integrante do nosso grupo de trabalho, esteve com a gente em Brasília, esteve com a gente na audiência de São Paulo, está aqui com a gente de uma forma militante em Minas, e também já espero que esteja com a gente no Rio de Janeiro, porque a nossa próxima audiência pública em território vai ser no Rio de Janeiro, dia 6 de outubro. E já fica convite aqui. Promotor, está com a palavra. Muito obrigado. Hoje é motivo de muita alegria, muitos motivos de alegria hoje para mim. Não só por estar novamente com vossa excelência, deputada Luciene, essa mobilização que a senhora tem feito tem sido, de fato, assim, muito positiva. Eu tenho sentido isso, tenho recebido e-mails de todo o país, tratando da temática do piso, e isso significa mobilização. Conscientização é mobilização e a gente consegue mudar realidades dessa forma. Mas os motivos de alegria são porque eu sou mineiro, eu sou de Uberaba, e ouvir o sotaque mineiro é sempre um conforto para mim, uma alegria muito grande. Quando a gente fala com a família, volta tudo. A gente fala o bão, a gente fala o trem, o ai, então, me permita dizer. E o segundo motivo de alegria, o terceiro motivo de alegria é falar depois do meu professor, meu mestre e conselheiro, Cláudio Terrão. Nos grupos de trabalho que a gente atua em conjunto, eu tenho sempre essa alegria. E essa alegria vem justamente porque eu me apoio na fala dele, e muitas vezes o que eu quero falar, ele já fala de forma anterior e com muito mais excelência, e isso me traz muita alegria. Eu vou me ater, então, aos pontos que ative também na audiência passada, só para expor por que o piso está em risco, por que nós temos um piso do magistério em risco no nosso país, em franco descumprimento, o que fez nessa atualidade nossa que isso acontecesse no nosso país, e quais são os maiores inimigos do piso do magistério, da educação pública no nosso país, para que a gente possa, então, enfrentá-los de forma precisa. E, então, eu vou me ater a questões técnico-jurídicas, que, de fato, é o que me cabe, e tentarei ser o mais simples possível para que se entenda. O piso nacional do magistério, ele entrou em risco de descumprimento diante de um parecer que fora publicado que dizia que, em razão da revogação da antiga lei do Fundeb, a lei do piso deixara de existir dentro do nosso sistema, havia sido revogada. É uma interpretação que foi acatada por muitos, mas uma interpretação sem sustentação jurídica alguma, é uma interpretação muito perigosa. Eu explico a razão. Lá no nosso piso, na lei do piso, no seu artigo 5º, parágrafo único, ali dispõe a forma de atualização do piso do magistério. E esse parágrafo único, ele remete à antiga lei do Fundeb em número de lei. Ele diz assim, eu vou ler novamente, novamente porque na última nós falamos, a atualização de que trata o CAPT desse artigo, ou seja, a atualização do piso salarial do profissional nacional do magistério, será calculada utilizando-se o mesmo percentual crescido de valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos, e aí vem, da lei 11.494. A lei 14.133, que é a nova lei do Fundeb, revogou a antiga lei do Fundeb, que é essa 11.494. E, em razão disso, veio um parecer, utilizado por muitos, data vene, com todo respeito ao parecer, que denotava que, em razão da revogação da antiga lei do Fundeb, também a lei do piso deixou de existir. Primeiro passo de debate. Há uma falta de sustentação jurídica gigantesca nesse ponto, isso porque vivemos dentro do nosso sistema jurídico, sob a luz do princípio da continuidade das leis. O artigo 2º da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela trata do tema e ela diz o seguinte, uma lei, ela entra em vigor e ela só sai, ela só é revogada, ela só sai de vigência quando outra lei a revoga. Então, a não ser que ela seja uma lei temporária, claro, a lei do piso não é uma lei temporária. Então, a lei do piso entra em vigor e ela fica dentro do nosso sistema jurídico até que uma outra lei venha e a revogue. Como é que se revoga uma lei? Uma lei só é revogada quando outra expressamente a revoga. A gente tem dois tipos de revogação, revogação tácita e revogação expressa. A revogação expressa é quando a lei vem e diz, revoga expressamente a lei número tal. Então, veja, a nova lei do Fundeb, quando ela revogou a antiga lei do Fundeb em seu artigo 53, ela só revogou expressamente a antiga lei do Fundeb. Ela não revogou expressamente a lei do piso. Então, portanto, revogação expressa não tivemos. E a segunda forma de revogação de lei é o que nós chamamos de revogação tácita. Revogação tácita é quando uma lei trata do mesmo objeto de outra lei ou é incompatível com ela como um todo. A nova lei do Fundeb trata de financiamento da educação e Fundeb. A nova lei do Fundeb não trata em nenhum ponto de piso do Magistério Nacional. Ok? Então, portanto, revogação tácita também não tivemos. Então, essa primeira interpretação, que veio à tona, de que a lei do piso havia sido revogada, repito, não tem sustentação jurídica nenhuma. E, na época, quando o parecer veio à tona, isso ganhou força, mas hoje, diante da atavênia, repito, do absurdo jurídico e da falta de fundamentação lógica jurídica, nós acabamos por afastar isso. Eu acho que esse risco de interpretação deixou de existir. Mas é importante que a gente saiba da existência dele. E outro ponto, então, que surgiu de interpretação é que o parágrafo único, o artigo 5º da lei do piso, que trata da forma de atualização, deixou de ter vigência ou efeito em razão da revogação da antiga lei do Fundeb. Lembrem bem que esse artigo se remete à antiga lei do Fundeb que foi revogada. Também, tal sustentação, tal fundamentação, não encontra suporte jurídico. Isso porque a nova lei do Fundeb trata dos mesmos institutos jurídicos que a antiga lei do Fundeb tratava e os mesmos institutos jurídicos utilizados para critério de atualização levados em conta pela lei do piso. Então, temos aqui o que chamamos de continuidade típico-normativa. Essa continuidade típico-normativa faz nos crer, sem sombra de dúvidas, que o artigo 5º, parágrafo único da lei do piso continua em vigor, continua em plena vigência e deve ser interpretado como tendo por suporte a nova lei do Fundeb. Também interpretação que não encontra mais dúvidas, salvo melhor juízo, tanto que o STF na DI 4848 reafirmou a vigência e constitucionalidade da lei do piso. Ok? Essa foi um dos grandes riscos e aí um dos grandes inimigos da lei do piso dentro do nosso sistema. E tivemos atuação de diversos órgãos, dos tribunais de contas, me lembro bem de um posicionamento da Tricom publicado, tivemos também do Ministério Público Brasileiro diversos posicionamentos publicados e eu cito pela sua importância o enunciado número 3 de 2023 da Comissão Permanente de Educação do Grupo Nacional de Direitos Humanos que ele denota o seguinte, me permitam a leitura, a busca pela concreta valorização do magistério, princípio constitucional expresso, traduz-se em verdadeira condição de eficácia do direito fundamental à educação, em especial na sua dimensão da qualidade de ensino. Dessa forma, considerando as atribuições do Ministério Público Brasileiro, conclui-se que a lei do piso, em respeito ao princípio da continuidade das leis, artigo 2º, como citei aqui agora, não foi revogada com entrada em vigor da nova lei do Fundeb. E inciso 2, considerando-se que a revogação da norma remitida, a lei do Fundeb, a antiga lei do Fundeb, não atinge automaticamente a norma de remissão, que é a lei do piso, a referência feita à antiga lei do Fundeb deve ser interpretada como referência feita à nova lei do Fundeb. Me parece claro. E esse enunciado é muito importante, não só pela conclusão técnico-jurídica insofismável, mas também porque ele denota algo que eu comecei falando na nossa última audiência, de que a lei do piso, a defesa do piso do magistério, não é a defesa de um piso de classe pura e simplesmente. Isso porque o piso do magistério é princípio constitucional expresso na nossa Constituição, como disse o enunciado, eu ajudei a minutar esse enunciado aqui, no sentido de que a nossa Constituição foi muito sábia ao prever que a qualidade da nossa educação, ela depende diretamente da valorização do profissional da educação. Então, o princípio fundamental, o direito fundamental à educação, ele tem no espectro qualidade o necessário foco na valorização do professor. Ou seja, em outras palavras, a valorização do professor é, por certo, requisito essencial ao respeito ao direito fundamental à educação. Isso é importante porque isso chama a atenção de atuação do Ministério Público Brasileiro e de órgãos como é o Tribunal de Contas também. Porque, como sabem bem, o Ministério Brasileiro tem suas funções definidas na Constituição Federal, em especial a defesa de princípios fundamentais da nossa Constituição, mas também de direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Então, alguns direitos, como os direitos puramente econômicos, não entram no foco de atribuição do Ministério Público. Então, esse enunciado, ele é muito importante de análise porque ele denota que a defesa do piso é também atribuição do Ministério Público Brasileiro porque lembra do seu caráter essencial e do seu caráter de princípio constitucional expresso na nossa Constituição. O tempo é menor dessa vez, mas eu vou só dispor um ponto que eu acho essencial. O abono desregrado. Hoje, o maior inimigo, e eu assim considero, porque acompanho isso, como promotor de justiça de execução, o maior inimigo da valorização do profissional da educação é o abono desregrado. A gente precisa ser muito sincero. A gente sabe, e eu vou repetir o que eu sempre repito no sentido de que eu não vou generalizar. Existem bons gestores, não é? Não é isso que eu quero dizer, que todos são maus gestores, não é isso. Mas, aquele gestor, e a gente precisa entender isso, aquele gestor que nada aplica, aquele gestor que nada investe na valorização do profissional da educação, é aquele gestor que vai ter mais dinheiro sobrando no final do ano, sobrando, entre aspas, não é? e é o gestor que vai mais dividir dinheiro no final do ano, senhores. Então, na fotopolítica, me perdoem assim dizer, é aquele que vai sair melhor, é aquele que vai ter a melhor moeda política, sendo aquele que menos investiu em direito à educação, em valorização do profissional da educação. Então, o abono desregrado, nós, conselheiro Claudio Terrão, sabe bem disso, dos órgãos de fiscalização e controle, fomos contra o abono, há muito, isso porque abono não é valorização da, nós pensamos assim, valorização do profissional da educação, porque ele não significa piso, não significa capacitação continuada, incentivo a mestrado, doutorado, enfim, plano de carreira, o abono é uma divisão de dinheiro no final do ano, mas tudo bem, sei bem que a Constituição, na sua emenda 114, salvo o melhor juiz de 2020, incluiu o abono como possível constitucionalmente, entendo, senhores, que é possível o questionamento da constitucionalidade desse artigo, uma vez que norma constitucional derivada, é possível sim, mas enquanto em vigor essa norma constitucional derivada, eu entendo que o abono deve ser interpretado como abono regrado, ou seja, a sobra de dinheiro regrada, é preciso uma definição específica do que é sobra de dinheiro, aquele que não paga o piso, está sobrando dinheiro? Tecnicamente não, senhores, a interpretação deve ser sistêmica do nosso sistema jurídico, ela deve perpassar por todas as normas do sistema jurídico previsto, inclusive dos princípios constitucionais, valorização do professor. Então, eu imagino o quê? Aquele que não investe, não tem um plano de carreira efetivo, de verdade, aquele que não paga o piso e no final do ano diz que sobrou dinheiro e quer dividir esse dinheiro, me parece que nós temos aí um desvio de vontade constitucional e um uso irregular dos valores destinados à educação dos 75% do Fundeb, portanto. Ok? Eu vou falar do... Eu tinha falado de quatro inimigos na vez passada, falo desses dois principais e repito que o abono desregrado ainda é, porque ele incentiva a má gestão, ele incentiva o não investimento na devida valorização dos professores e, para constatar isso, eu desafio os senhores a fazerem pesquisas de notícias no Google. Tem notícias de mesmo município na mesma semana, e eu vi isso, na mesma semana, dizendo prefeito distribui não sei quantos mil reais para os professores e, na mesma semana, professores ameaçam greve pois não recebem piso. Como é que é que nós temos uma normativa de valorização dos professores séria se não perpassarmos por uma interpretação correta do que é o abono e do que é o abono desregrado e do que é o abono correto, ok? E, para finalizar, denoto a importância da Comissão Intergovernamental Interinstitucional do Fundeb, que é aquela comissão prevista nos artigos 17 seguintes da Lei do Fundeb, de reverem o seu posicionamento no que diz respeito a resolução número 1 desse ano que trata dos critérios de aferição do cumprimento da complementação VAAR 3, da condicionalidade VAAR, condicionalidade número 3. Ela previu como cumprimento dessa condicionalidade, ou seja, repasses de verbas da União para aqueles municípios que mais precisam. Ela previu como critério de cumprimento fatos passados, fatos de 2017 e 2019 quando a complementação VAAR surgiu em 2020 e a condicionalidade, ou seja, o requisito para se receber essa complementação da União veio em 2020. Analisem bem, senhoras e senhores, isso, e eu sei que eu tenho um grande time do MEC hoje aqui presente, analisem bem essa conversa. Eu tentei entrar em contato com essa comissão e não consegui, mas é importante que pense que quando a lei do Fundeb veio e colocou esses requisitos da complementação VAAR, ela quis incentivar a mudança da realidade local, ela quis incentivar o gestor de maneira premial e meritória a ter o repasse quando ele cumpre a critério de melhoria da educação local. Ela não quis punir o gestor passado e perpetuar os erros do passado, porque quando você define como critérios de aferição da condicionalidade VAAR, critérios passados, portanto, imutáveis, você impede que o gestor local trabalhe para a modificação daquilo e você perpetua os erros do passado e, portanto, você não repassa dinheiro de valores da união importante, milhões, milhares de reais para determinados municípios, milhares ou milhões de reais para determinados municípios, municípios que mais precisam, justamente aqueles que não conseguiram cumprir no passado e agora estão tentando cumprir. Então, essa condicionalidade VAAR, da forma como está, representa um grande prejuízo à educação local e ela afeta certamente os 75% e ela afeta por certo também a valorização dos nossos profissionais da educação. Pois bem, esses são alguns temas jurídicos e técnicos-jurídicos, eu sei que são bastante técnicos, por isso eu peço perdão, tentei ser o mais claro possível, que hoje afetam a nossa educação e eu acredito que se a gente conseguir superá-los, nós vamos ter aí um caminho mais fácil para o cumprimento do piso. Repito e parabenizo tanto a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e digo que eu morro de saudade de Minas, que eu penso em Minas o tempo todo, não é possível curar queijo aqui em Alagoas em razão da umidade do ar, isso me entristece muito, eu perdi muitos queijos já tentando fazer isso, mas, e parabenizo também a Câmara dos Deputados, à Comissão de Administração e Serviços Públicos e faço em nome da deputada Luciene Cavalcante e também a deputada Beatriz na Assembleia Legislativa, o que as senhoras estão fazendo é essencial para a nossa educação, contem sempre comigo, será um prazer estar no Rio de Janeiro, uma alegria muito grande poder ajudar e muito obrigado. Muito obrigada, Lucas, desempenha aí um papel fundamental de nos apoiar, de nos subsidiar juridicamente, fazer os enfrentamentos, notas técnicas que nos ajudam, ajudam os movimentos sociais, os sindicatos a fazer os embates necessários pelo cumprimento do piso. Muita força no seu trabalho também. Quero passar para uma saudação também, está no ambiente virtual, o professor e deputado estadual Carlos Janazzi, que é membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Você está online, Carlos? Estou aqui. Obrigada, deputado, pela sua participação também. Tem uma história de luta muito grande, é um professor, o deputado reeleito mais votado do Estado de São Paulo, isso é um orgulho para nós, para a gente que defende a educação. Então, agradecer muito a participação do senhor aqui nesse nosso grupo de trabalho em Minas Gerais. Bom dia, deputado, Luciane Cavalcante, quero cumprimentar todas as pessoas presentes, parlamentares, representantes do Ministério da Educação, o promotor Lucas, que fez uma importante intervenção e dar aqui o meu depoimento, na verdade, primeiro, parabenizar a senhora, deputada, pela iniciativa de incentivar esse debate agora em todo o território nacional. A senhora tem feito isso com muita intensidade no Estado de São Paulo, mas agora esse movimento se espraia para todo o Brasil. Isso é muito importante porque nós já temos a legislação, nós já temos todas as condições jurídicas e econômicas para que um piso seja pago por todos os entes federativos. O Lucas colocou muito bem a questão jurídica. Olha, o piso é constitucional, está lá no artigo 203 da Constituição Federal, no inciso, é um dos princípios da educação nacional, consta no artigo 206, no inciso, o oitavo. Nós temos a lei que regulamenta o piso, que é a lei 11.738, que já foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos também uma outra confirmação agora recente do Supremo, que é da portaria, que é do reajuste, dizendo que tem que pagar o reajuste da portaria do MEC. Não há mais nenhum empecilho, nenhuma possibilidade legal de sabotagem do pagamento do piso. Do ponto de vista legal, nós já esgotamos todas as possibilidades. Nós não, os sabotadores, os inimigos, na verdade, do pagamento do piso, que estão também em todo o Brasil, eles não têm mais nenhum argumento jurídico. O último argumento era esse, da portaria do MEC, do critério do reajuste, mas ele já foi vencido pelo próprio Supremo Tribunal Federal recentemente, pelas argumentações colocadas pelo doutor Lucas, promotor. Então, não há mais, não podemos nem mais debater isso, que esse é um debate superado. Todos os entes federativos têm que pagar o piso e pagar de acordo com o reajuste das portarias do MEC, que são editadas e publicadas em janeiro. Então, não há mais dúvidas sobre isso. Do ponto de vista econômico, também. Por quê? Com a nova lei do Fundeb, nós vamos ter um aumento do investimento em educação. Olha só, nós vamos passar de 10%, que era a contribuição do governo federal, agora para 23%. Significa, na prática, que estados e municípios vão receber agora, na verdade, 13% a mais desse fundo. De uma forma gradativa, escalonada até 2026. Então, a cada ano, os municípios e estados vão receber um percentual a mais do financiamento da educação básica para pagar também o piso. Olha só, além das verbas obrigatórias, do investimento obrigatório, dos mínimos obrigatórios constitucionais, dos 25%, ou que constar na lei orgânica ou na Constituição estadual. Aqui em São Paulo, nós aprovamos na nossa Constituição estadual, em 1989, na Constituição estadual, um investimento de 30%, não 25%, 30%. Só que agora, o governador Tarcísio de Freitas quer retirar 5%, diz que vai apresentar uma PEC aqui para a Assembleia Legislativa para cortar 5%, porque ele acha que tem muito dinheiro na educação. Ele vai na contramão do mundo. Enfim, então, do ponto de vista econômico também, os recursos estão aí todos dados. O município, ele tem o percentual de pelo menos 25% e tem as verbas do Fundeb, mas caso ele não consiga pagar, vamos imaginar que não seja possível, ele pode requisitar uma complementação orçamentária do MEC, como determina a lei do piso, a lei 11.738, 2008, está lá, é o artigo 4º, que diz que o município pode solicitar, ele exige, tem que exigir do MEC, a complementação orçamentária. Então, não tem nenhum motivo mais jurídico, nem econômico para que os entes federativos não paguem o piso nacional do magistério, que eu queria destacar que é um valor muito baixo, eu acho, R$ 4.420,55 por 40 horas semanais, é um valor extremamente baixo, mesmo assim, os inimigos dos sabotadores do piso estão aí, a spray, tentando, a todo momento, não pagar o piso, né? E esse parecer do Conselho Nacional dos municípios foi um absurdo, né? Eu até ingressei, logo que ele foi publicado, eu ingressei com uma representação do Ministério Público Federal, dizendo que essa confederação estava induzindo os prefeitos ao erro, ao crime. E, por fim, rapidamente, é uma questão política, eu acho muito importante, deputada Luciana Cavalcante, esse movimento dessas audiências públicas, que é uma forma de pressionar os municípios, os estados a pagarem corretamente o piso, não tem que ter pressão, porque não basta ter a lei, não basta ter o dinheiro, nós temos que pressionar também politicamente prefeitos e governadores a pagarem o piso e pagarem corretamente, de tal forma que haja repercussão em toda a carreira, que o piso não seja o teto, que seja o piso, de fato. Então, numa boa parte dos municípios e estados, não há o pagamento correto, como São Paulo, o estado mais rico do Brasil, que é a maior rede de ensino da América Latina, não paga o piso corretamente, além de ter um dos piores salários da federação, ele também não paga o piso corretamente, ele paga através de abono complementar, isso é proibido, não pode, é um salário cheio do piso e São Paulo está na ilegalidade, como muitos municípios e estados também, mas é uma vergonha que o estado mais rico do Brasil, que tem a Secretaria da Educação aqui do estado de São Paulo, tem um orçamento de quase 50 bilhões de reais e não paga o piso corretamente do magistério, nós estamos em luta, aqui já acionamos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Estadual, a gente vem tomando várias providências aqui pela Assembleia Legislativa e denunciando esse fato, então nós queremos sim que o piso seja pago com repercussão em toda a carreira e sem gratificação, sem bonificação, nada disso, é o piso cheio, é isso, então é isso, olha, não tem mais argumentação para os sabotadores e inimigos do piso, nós vencemos essa batalha, agora nós temos que fazer a mobilização, a pressão, e por fim, quero destacar que infelizmente não há punição para os prefeitos e governadores que não pagam o piso ou que não pagam, que pagam de uma forma irregular, mas tem um projeto da deputada Luciana Cavalcante tramitando na Câmara dos Deputados, muito importante, fundamental, porque é um projeto que pune o governante, o gestor, que não cumpre corretamente, que não paga o piso ou que paga de forma irregular. Esse projeto é muito importante, eu sei que não é só o piso do Maestero, mas o piso da enfermagem também, então, esse projeto tem que ser aprovado em caráter de extrema urgência, porque é uma forma de punir prefeitos e governadores que não pagam o piso, então, todo o nosso apoio da deputada Luciana Cavalcante é esse seu projeto de lei, ele é fundamental, porque nós tivemos uma reunião no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o presidente do TCE, aqui em São Paulo, disse que, olha, quando, ele falou, tem que pagar o piso, mas quando o município não paga, o TCE aponta apenas como uma irregularidade, mas não há punição alguma, então, tem que punir, o prefeito que não paga o piso tem que ser punido, e esse projeto ele é fundamental, então, era isso, parabéns pela iniciativa dessas audiências públicas pelo Brasil, porque aqui no Estado de São Paulo, Vossa Excelência tem feito um trabalho muito importante, dando voz aos nossos professores e às nossas professoras municipais e estaduais, um abraço, contem com o nosso papel do apoio. Muito obrigada, professor e deputado Carlos Janás, é muito importante a gente trazer para esses grupos de trabalho também as visões de outros territórios para que a gente vá fortalecendo a nossa luta. Agora, chamo para fazer uso da palavra o senhor Diego Severino Rossi de Oliveira, economista e coordenador técnico do Diese e do Sindhute, Minas Gerais. Antes de passar a palavra, eu vou ler a autorização para a gente poder publicar a sua apresentação. Pode ser? O senhor autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita, definitiva, veiculação em mídia digital ou eletrônica? Sim. O senhor autoriza a divulgação por meio de rede mundial de computadores e internet tanto no Brasil como no exterior na íntegra ou de partes da sua apresentação? Autorizo, sim. Ótimo. Então, está com a palavra Diego. Muito obrigada. Bom dia, deputado Luciene. Eu quero agradecer o convite da Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara Federal e aqui da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para estar participando desta audiência. Então, para ir cumprimentar todos os presentes, os convidados aqui dessa audiência, quem está assistindo presencialmente e também quem está assistindo através das outras plataformas da TV Assembleia. Então, para começar esse debate, um pouquinho, saindo um pouquinho do escopo da questão da legalidade que já foi muito bem apresentada aqui pelo promotor e pelo conselheiro Cláudio Terrão, é uma questão que é um discurso que os prefeitos falam muito, que o Fundeb não dá conta da folha de pagamento, então, por isso, é uma das justificativas para não pagar o piso. Então, fica-se criando uma falsa ideia, principalmente para o conjunto da categoria das trabalhadoras, trabalhadoras de educação, de que o Fundeb é a única fonte de financiamento para pagamento de pessoal que está inserido o piso salarial. Isso não é verdade. O Fundeb não é a única fonte de pagamento de pessoal. Tem outras fontes que é o que eu vou falar um pouquinho sobre isso para tentar justificar que a argumentação da prefeitura que não há recursos suficientes para pagar e implementar o piso não é condizente com a realidade. Primeiro, a gente tem que lembrar que o principal financiamento vinculação de recursos para a educação está na Constituição Federal, que é o artigo 212, que fala que, no caso de estados e municípios, tem que ter um investimento mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí vem o artigo 212-A falando sobre a questão do Fundeb, que é o pagamento da remuneração condigna. Então, o que isso quer dizer? O Fundeb é parte integrante dos 25% dos investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Por mais que tenham fontes de recursos diferentes, na hora de calcular quanto o Estado ou o município está investindo na educação de acordo com a Constituição Federal, o Fundeb está contemplado dentro dos 25%. Ou seja, os 25% é maior do que o Fundeb. E as regras de uso, tanto dos 25% quanto do Fundeb, estão determinados no artigo 70 da LDB, que fala quais são as despesas que podem ser consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino. Lembrando também que a própria LDB, LDB em seu artigo 67, ela fala que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do Ministério Público, dentre outras coisas, o piso salarial. Profissional e, no caso do artigo 70, deixa bem claro que o que pode ser gasto dentro da manutenção e desenvolvimento do ensino está a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais profissionais da educação. Então, aqui, para exemplificar um pouquinho sobre isso, o que a gente, que eu estou falando aqui, como é que é composto esse financiamento e quais são esses impostos. no caso dos estados, o que está inserido de azul são os impostos que são comuns e transferências comuns aos estados e aos 25% e ao Fundeb. E o que está em branco é o que são diretamente ligados apenas ao MDE, com exceção do Fundeb. Então, vou falar um pouquinho a mais relativo aos municípios e vocês podem ver que, no caso dos municípios, eles têm ainda o IPT, o ITB e o ISS e o Imposto de Renda retido na fonte como fontes a mais, além dos recursos das transferências da União e do Estado para investir na educação. Então, são recursos próprios da Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura não pode ficar só dependente das transferências da União e dos Estados, mesmo que algumas dessas transferências sejam constitucionais, mas eles também têm que fazer o papel deles que é de fazer um investimento na educação, não só pelo lado de contenção de despesas, tem que fazer também umas políticas pelo lado da receita, porque a gente faz um orçamento público também com base na receita, não fica dependendo, olha, para o meu orçamento encaixar aqui, eu tenho que só fazer corte nos gastos. Não, a gente tem que ver mecanismos de como melhorar a eficiência da arrecadação própria do município. E, para isso, a gente tem que lembrar também que tem um projeto que já está em andamento do próprio Tribunal de Contas do Estado, que acompanha a questão da arrecadação dos municípios, dos mecanismos de arrecadação, e um relatório que foi disponibilizado, acho que no início do ano passado, mas é referente a 2021, que é o relatório final de ação fiscalizatória de acompanhamento das receitas municipais, do projeto Receitas do Tribunal de Contas, que eu trouxe alguns resultados interessantes, porque vai mostrar um pouco a falta de comprometimento das prefeituras com relação à sua arrecadação própria, porque o que a gente tem visto, principalmente recentemente esse ano, que são reclamações dos prefeitos com relação à arrecadação, pelo menos aqui em Minas Gerais, das informações que as próprias prefeituras disponibilizaram para o Tesouro Nacional, falando que o FPM estava caindo, isso, quando você pega as informações lá no SICOMF, a gente vê que no primeiro semestre de 2023, o repasse de recursos do FPM para as prefeituras mineiras foi maior que o do ano passado. Então, apesar de ter aquele movimento de greve dos prefeitos, aqui em Minas Gerais, no tocante ao FPM, isso não era condizente. Então, o que a gente vê é o movimento dos prefeitos reclamando sempre de repassos da União, cobrando maiores repassos, e tudo mais, enquanto eles não têm feito o próprio papel, o dever de casa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, eu trouxe três pontos desse relatório que tem inúmeras questões para destacar essa falta de comprometimento. Que apenas 27% dos municípios mineiros instituíram o Código Tributário, ou seja, 70% não fez isso, 72%, 73% não fez isso por meio de lipo municipal, então, não se encontram consolidados, têm estado em desacordo ao Código Tributário Nacional. Isso aí é um sistema que, quando você consolida, você tem que implementar fiscalização, você não fica dependendo só da boa vontade das pessoas pagarem, principalmente, a gente fala também do caso das grandes empresas, das empresas locais, então, você também tem que ter uma fiscalização, então, o Cediteric também está fazendo contratação de agentes de fiscalização desses tributos, que nenhum município, as leis que regulamentam o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, o IPTU e o ITB não estão consolidadas. Isso significa o quê? Que também você tem falha na arrecadação desses tributos. E que nenhum município tem a fazer a revisão periódica da planta do IPTU. O que acontece? Porque, ao longo do tempo, as pessoas acabam fazendo reformas nos seus imóveis, ampliando, construção, então, quando você faz essa revisão, você está atualizando, você não está aumentando o valor do imposto, você está atualizando aquele valor devido, porque, nas regras do IPTU, você tem a questão dos metros quadrados construídos também, não só o tamanho do terreno, mas a área construída. Quando você passa, ao longo do tempo, as pessoas vão ampliando seus imóveis, essa área construída, esse tributo tem que ser cobrado. E as prefeituras não fazem isso. Aqui não está fazendo uma política de aumento de imposto sobre patrimônio e renda. Aqui, a questão é ter uma política arrecadatória eficaz. Como é que é feita a fiscalização, a cobrança desses impostos? Está em dia? Está atualizado? Como é que está? Então, ou seja, as prefeituras, elas não fazem isso. Então, a partir do momento que foram cobrados delas regularizar e consolidar o seu sistema tributário, você vai ter também uma maior arrecadação, sem aumentar o imposto, que isso vai favorecer os investimentos de recursos, aumentar os recursos para o investimento na educação. O que a gente tem agora também, que foi aprovado recentemente aqui na Assembleia, a legislação do ICMS educacional. Então, com isso, os prefeitos agora, cumprindo os quatro critérios que foram abordados nessa legislação, eles vão estar proporcionando a receber uma maior fatia do ICMS a ser distribuído dentro dos municípios, principalmente, no critério da educação, que agora aumentou de 2% para 10%, dentro do total. Então, ele vai ter que se preocupar com os seus investimentos na educação, com suas políticas referentes ao desempenho escolar, ao rendimento escolar, ao atendimento educacional, ou seja, aqui no caso do atendimento educacional, são critérios relativos, por exemplo, a quantas, o atendimento, se tem pelo menos 50% das crianças na creche, se a educação, se a pré-escola está plenamente atendida. Então, os investimentos, de fato, na educação, vão proporcionar que os municípios recebam mais ICMS aqui em Minas Gerais. E a questão do índice de gestão escolar, que também envolve a questão de valorização, assim a gente espera, porque na teoria desse índice de gestão escolar, a gente também tem a questão não só a questão da direção, da eleição de diretor de escola, mas também tem questões relativas à valorização dos profissionais da educação. A gente espera que quando a Secretaria de Estado de Educação fizer essa metodologia que inclua a parte da valorização da educação. E aqui, também, só para voltar na questão do ICMS Educação Maior, a gente tem que lembrar também que, com essa aprovação, o governo do Estado agora tem que encaminhar para o Ministério da Educação, de acordo com a resolução número 1 do MEC, sobre essa questão, essa condicionalidade, para que os municípios mineiros tenham um dos critérios para a habilitação para receber o VAAR em 2024 seja cumprido. O prazo para esse encaminhamento era até o dia 30 de setembro, mas eu tive a informação de que, hoje, o MEC vai estar publicando a portaria prorrogando o prazo para o dia 15 de outubro. Então, também tem que cobrar do governo, exigir que o governo encaminhe a legislação para o MEC, que enche no formulário que está na resolução, para habilitar, que aí, o Estado fazendo da sua parte, como não foi feito ano passado, agora, as prefeituras também têm que fazer a parte delas e cumprir as outras condicionalidades que são de competências exclusivas da prefeitura. Essa condicionalidade, ela é de competência exclusiva do governo do Estado. A gente tem aqui, como foi dito, a questão da complementação da União para pagamento do piso. Eu tenho escutado muito, falando assim, que você vai lá no MEC e não tem dinheiro, eles não têm dinheiro para complementar. Quando você vai no site do Banco do Brasil, que tem dados disponíveis a partir de 2019, o que se tem é o quê? Entre os anos de 2019, o MEC liberou R$ 2,5 bilhões para complementação do piso em dez estados. A maioria deles no Norte e Nordeste, mas também no Rio de Janeiro nos anos de 2020 e 2021. Então, assim, recurso tem, como foi dito pela deputada, tem que solicitar, mas qual que é o problema de solicitar? É porque o prefeito ou o Estado vai ter que provar que não tem dinheiro para pagar. Isso é o quê? Ele vai ter que abrir as contas para o MEC. E o MEC vai avaliar. E os prefeitos vão querer isso? Esse é um problema, porque o discurso é que não tem dinheiro. Mas, quando você fala, então, tá, então, vai lá solicitar dinheiro? Eles não querem. Eles não fazem essa solicitação. Então, a cobrança dessa complementação da União para o pagamento do piso também tem que forçar os prefeitos a irem atrás desse recurso. É porque é um dispositivo constitucional, um dispositivo legal da União complementar isso. Então, fontes de onde financiar e fazer o pagamento para implementar o piso não faltam. A questão é, falta a boa prática, um bom planejamento por parte dos prefeitos. E, por fim, assim, da questão de fonte de financiamento, é bom lembrar aqui também que aqui em Minas Gerais, desde o ano de 2016, que é importante também que as duas comissões saibam disso, que tem uma decisão do Tribunal de Contas falando que, se o Estado ou os municípios utilizarem recursos do salário e educação para pagamento da remuneração do pessoal, que não há impedimento para isso, que não será penalizado, que não será, não haverá sanções para os prefeitos ou para o governo do Estado se isso for feito. Por quê? Porque aí talvez seja uma questão também de fazer essa discussão um pouco mais ampla, já que está indo, porque foi uma decisão com base num acórdão e numa decisão do Tribunal de Contas da União e também num ofício também encaminhado do FNDE para o Tribunal de Contas falando que a competência de fiscalização da forma de uso do salário e educação é de competência dos tribunais estaduais e municipais ou conselhos de tribunais lá como diz a União. Então, ou seja, são os tribunais de contas que vão estar falando o que pode e o que não pode que a parte da legislação federal que fala que é proibido ela é de competência apenas para o uso da União. Então, o salário e educação também pode ser pago. Por exemplo, aqui no Estado de Minas Gerais, no último balanço do relatório resumido do terceiro bimestre tinha lá o saldo financeiro conciliado mais de 3 bilhões de reais de recursos do salário e educação além dos 3 bilhões do FUNDEB parado. Então, são recursos que poderiam se utilizar para a implementação do piso. E vários municípios também têm alguns saldos elevados que podem ser utilizados. Então, fontes de receita para fazer pagamento de pessoal que inclui o pagamento do piso são várias, não é só o FUNDEB. Então, é importante também que se deixe claro isso. Que não adianta ficar só falando que não tem dinheiro porque o FUNDEB não dá conta. O FUNDEB é uma das fontes de financiamento. Então, que os prefeitos também, ao invés de ficar só solicitando recursos, aumento de repasse de recursos, que eles façam o seu papel com a realização porque várias coisas do código tributário estão desatualizadas, já perderam o prazo, que já era para estar regularizado isso desde 2021 e não fizeram, que regularizem isso. Que isso vai proporcionar um aumento de arrecadação sem aumento de imposto. Isso vai proporcionar também um maior aumento de financiamento da educação. Então, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez o convite de estar participando aqui na Assembleia dessas discussões. Muito obrigado, Luciene, pelo convite. Muito obrigada, Diego. todos os dados que você trouxe, demonstrando mais uma vez que a gente precisa se organizar e se fortalecer no movimento de pressão política. Passo agora a palavra para a exposição do professor, doutor, Rubens Barbosa de Camargo, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, meu professor, muito orgulho de ter sido sua aluna. e professor, eu só gostaria antes do senhor iniciar a sua apresentação de fazer a autorização online, tá? Pode ser? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, professor. Ok. O senhor autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva à veiculação em mídia digital ou eletrônica? Autorizo. O senhor autoriza a divulgação por meio da Rede Mundial de Computadores e Internet tanto no Brasil como no exterior da íntegra ou de partes da apresentação? Autorizo. Então, está com a palavra, professor. Então, muito obrigado a Luciene, querida aluna e batalhadora pela educação paulista, paulistana, e brasileira. Agradecer também a deputada Beatriz Serqueira da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo convite, pelas respectivas comissões e estar numa mesa tão importante com representação do Ministério da Educação, do Ministério Público, da CNPE e de várias outras pessoas e movimentos que fazem parte da luta por uma educação nacional de qualidade. Eu preparei aqui uma longa exposição, viu, Luciene? e por isso eu coloquei, ela tem 44 slides e eu não vou falar de todos eles, vou falar só alguns aspectos, né, mas como eu faço um percurso histórico de várias coisas que dizem respeito à questão dos vencimentos, da remuneração dos professores, eu vou deixar tudo isso à disposição de vocês aí para quem quiser utilizar. Então, eu vou pular vários slides, né, para poder chegar em alguns elementos que eu considerei para fazer algum destaque especial para essa audiência aqui. E eu peço desculpa que eu estou com reforma em casa, estou no quarto do meu filho, tem uma cama aqui atrás de mim com coisas dele e tal, e eu estou nessa condição meio precária e talvez oscile a internet aqui. Você pode passar o próximo? Aqui tem, o próximo aqui é o percurso que eu vou fazer, não é o que eu vou fazer, que está aí nos diversos slides que eu preparei, tá certo? Então, desde uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho de 1966, né, até a questão das primeiras legislações do Brasil, né, sobre educação, né, de 1827, que falava de remuneração, que falava de carreira, de formas de contratação, e assim por diante. Eu vou passar também pelas Constituições, tá certo? De 1984, depois da 46, depois a de 88, e tal, eu não vou repetir aqui, porque as pessoas que falaram antes já também já expressaram quase todos os argumentos legais e jurídicos que estão dispostos para o cumprimento, né, do piso salarial profissional. Pode passar o próximo, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Aqui é só para destacar essa recomendação relativa à situação do pessoal docente de 1966 da OIT, da Unesco, né, que ela justamente se preocupou com a condição dos trabalhos, do trabalho dos professores no mundo. E ela fala explicitamente de carreira de professores e de remuneração de professores, tá certo? Pode passar, só o destaque disso. Pode passar. Aqui é com relação à carreira, eu não vou falar disso agora, não dá tempo. Pode passar. Pode passar. Aí, diz respeito a tudo que deveria estar dentro das carreiras dos professores em termos internacionais, tá certo? O próximo é sobre remuneração. E aí, eu acho que só, acho que deve-se destacar. Um, os professores devem ter remuneração similar a de outras profissões que exigem qualificações equivalentes ou análogas. é a nossa meta 17 do PNE. Remuneração do professor em período probatório em regime não deve ser inferior dos professores titulares. A remuneração dos professores deve segurar para si e aos seus familiares a manutenção de um bom nível de vida e permitir a continuidade de sua formação e aperfeiçoamento profissional. as diferenças de remuneração devem ser baseadas em critérios objetivos, nível de qualificação, ano de experiência, grau de responsabilidade. A maior e menor remuneração deve ser mantida dentro de limites aceitáveis. Pode passar ao próximo. O intervalo para o aumento da remuneração deve respeitar intervalos regulares de preferências anuais. A progressão da remuneração entre o mínimo e o máximo não deveria exercer um período de 10 a 15 anos. Aqui no Brasil normalmente é de 25 a 30. Está certo? São raros os estados e municípios que se tenham uma carreira que chega assim. Em outros países do mundo existe. Os professores de período experimental contratados temporariamente devem ter aumento da remuneração de forma periódica. A remuneração deve sofrer revisões periódicas tendo como visto o aumento do custo de vida, a elevação do nível de vida geral e o aumento de generalidade de salário e remuneração. E não deveria ser instituído ou aplicado sistema algum de remuneração com base numérito sem prévia consulta e aceitação por parte das organizações do pessoal docente interessado. Pode passar. Pessoal, só para destacar que essa discussão sobre remuneração é antiga e já tem orientações internacionais daquele momento histórico e que depois também foram solapadas. mas para dizer que os professores no mundo têm uma espécie de garantia desde que os países também assinassem essas coisas. Eu só, nesse sentido, eu queria chamar atenção, Luciane, para duas coisinhas. Uma, por iniciativa daquilo que você está fazendo. Primeiro, o piso, e é sempre bom lembrar, o piso, o 4.420, 55, ele é de 40 horas para professores que tenham a formação no nível normal. Hoje, no Brasil, você tem um monte de professores que já tem nível superior e especialização. E muitos municípios estão achatando tudo esse negócio para pagar para essas pessoas. Mas, a rigor, se uma carreira começasse lá com professores, com a modalidade de formação no nível normal, era o valor equivalente para ele. Se ele tivesse a licenciatura, deveria ter um plus. Tivesse uma especialização um pouco a mais, mestrado e assim por diante. A outra coisa que eu gostei muito da sua iniciativa é que é acionar, ou começar a acionar o TCU, porque você sabe que, então, uma parte do dinheiro que vai para a educação para os municípios, em especial, e a significativa, é o fundo de participação dos municípios, que vem da União. e, olha, então, é o dinheiro da União que vai para os municípios. Quem regula, quem controla esse recurso também é o Tribunal de Contas da União. E, diga-se de passagem, ele faz por amostragem. Então, se você fizer denúncias em que esses recursos não estão sendo utilizados de modo adequado, em especial na questão do piso, como você disse, mas você também falou, tem lugar que não tem água, tem lugar que não tem nas mínimas condições de infraestrutura para se condizer como uma escola. Eu acho que eles poderiam, eles começam a usar como uma espécie de lupa e os prefeitos e governadores acho que passariam a ficar um pouquinho mais intimidados com essa perspectiva. Eu vou passar agora bastante, pode ir passando aqui, por favor, pode passar, a primeira lei, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. eu vou, se tiver por número aí, quem tiver, lá para o número 28, pode passar, Constituição, pode passar. Aí, o 28 é isso, começa com o Fundeb que se começa a ter essa ideia de assegurar um percentual para o pagamento dos profissionais com o Fundeb e que depois no Fundeb estabelece a necessidade do piso e depois a lei do piso 11.738. Então, é só para ter esse percurso aí que a gente, eu não vou falar, mas está tudo destacado em termos de legislação. Pode ir passando agora, vou falar um pouquinho do, agora, da emenda constitucional mais recente que é, pode passar, pode passar, no meu aqui estaria 34, só para ter uma ideia. a 53 que exige a necessidade de se ter um piso, está legal, por isso é constitucional, pode passar o próximo. E a lei, 11.494, estabelece a questão da remuneração dos profissionais, pode passar, e a lei do piso, vem a lei do piso, está destacada aqui, pode passar, pode passar, é a lei do piso que eu estou chamando a atenção, como que isso repercute na questão também do, do plano nacional de educação, que eu não vou, que eu não vou colocar, que é a meta 17 e 18, pode passar, pode passar, meta 18 de carreira, e no PNR, essas duas metas não vão ser alcançadas, por exemplo, pode passar, e o Fundeb atual, o novo Fundeb permanente, ele coloca lá algumas coisas que são importantes, uma delas é que a União continuará a exerciação redistributiva, está certo, mas também os municípios e os estados em relação às suas escolas, o padrão mínimo de qualidade vai ter a ideia do CAC, e por isso que o valor do piso, o valor da remuneração da profissão entra também na composição do CAC, é vedado o uso dos recursos do Fundeb para pagamento das rentadorias e pensões, está certo? A outra coisa, se houver extinção, substituição de impostos, tem que manter os montantes que estão valendo, estou falando nisso porque nós estamos em uma discussão sobre reforma tributária no Brasil hoje, e aqui tem um perigo enorme de um monte de coisa sumir, etc, então a coisa tem que estar muito atento a essa ideia, o artigo 212 fala a remuneração com dívida dos profissionais, pode passar, e aqui está dizendo que no inciso 11 está falando que não pode ser inferior a 70% de cada fundo que deve ser utilizado para pagamento dos profissionais da educação básica, e a própria emenda traz lá que a a lei específica dispor sobre piso salarial portanto constitucional, na lei 14.113 aparece também a questão da valorização, pode passar, e aí então os destaques para quem é que paga, o que é remuneração, o que é efetivo exercício, não preciso falar disso aqui, pode passar, é sempre importante, só um destaquezinho, remuneração é a somatória dos vencimentos que os professores têm, mais gratificações, mais quinquênios, mais outros tipos de formas que dentro da carreira dos professores, isso foi estabelecido como forma de valorização, está certo? Pode passar, isso aqui está dizendo então que é necessário atingir os valores mínimos. agora eu queria só também destacar o que está acontecendo ultimamente Luciane, que assim, há um debate que apareceu em especial aqui na Folha de São Paulo, nesses últimos, de julho para cá, aparece uma série de artigos defendendo a questão de que os professores já estão ganhando demais, inclusive tem um que diz que 92% da população que os professores atendem não atinge o salário dos professores, está certo? Eu acho que esse é o que está tendo na academia, são professores do INSPER e outros professores e a gente tem um debate dizendo, porque nós também temos pesquisa sobre salário de professores, em especial sobre vencimento de professores no Brasil e eles fazem a discussão sobre a questão do valor aluno ano, está certo? Então aqui só alguns destaques, pode passar o próximo que vai ter um gráfico para dizer assim, esse gráfico vai até 2018 só, mas a ideia fundamental dele é que tanto na creche quanto o próximo que vai ser, acho que no próximo é mais significativo, pode colocar o próximo. A distância entre o valor máximo e o valor mínimo de aluno praticado no Brasil, desde a instituição do Fundeb em 2007, até se a gente adiantasse aqui para os últimos anos, essa distância tenderia a ser menor, o que eu estou querendo dizer é que o Fundeb é um instrumento de equalização do ponto de vista dos gastos dos entes federativos com relação à educação no Brasil, por isso que é importante, a rigor, nós temos que, deveríamos pensar que o valor aluno ano no Brasil devia ser o único para todos e que fosse o máximo possível, por isso a ideia também do CAC, o quanto que seria necessário para atingir isso. Pode passar ao próximo. Eu estou querendo dizer porque eles usam esse argumento para dizer que o fato do piso acompanhar o valor do aluno ano, isso pode distorcer a ideia do próprio piso e por isso a ideia de que os professores estão ganhando demais. Aqui tem uma série histórica de quais foram os valores do Fundeb em termos mínimo nacional para os alunos do ensino fundamental urbano e em São Paulo. E o que dá para perceber aqui é que a distância entre o valor de São Paulo e o valor mínimo nacional de 2023 diminuiu muito, veja lá em 2007, era 1.800 para 1.900, era praticamente o dobro e agora a diferença é de 700 reais se a gente pegar nessa tabela. O que eu estou querendo dizer é uma equalização e é importante e o Fundeb é o instrumento para fazer isso. Pode passar. Aqui também uma série histórica para dizer qual é o valor do piso e qual o valor do VAF, que é importante a gente ter clareza, o Fundep nacional preservou aquilo que ele fazia antes, depois instituiu o VAT e instituiu o VAAR, que são as formas de complementação que a União vai fazer até chegar aos 23%. Mas no VAF os 10% continuam valendo, está certo? E por isso que o valor do piso vai tendo esses reajustes com esses percentuais. Mais ou menos, pode ser que um outro centavo aqui pode ser ter alguma coisa para acertar. E a CNT, ela tinha um piso. Depois a Marta podia até falar, ela tinha uma conta que fazia pelo original, pelo valor original do piso, quanto que ela defendia e depois ela não, não sei se ela continua fazendo. Bom, aqui a ideia é só o seguinte, é que o piso é proporcional ao valor do aluno, ano. Pode passar. aqui, eu não vou falar disso agora porque é uma comparação internacional de professores. Tem que falar Tem que falar dessa tabela. Tô brincando, professor, falei que o senhor tinha que explicar iter por item nessa tabela. Ah, não, aqui é para deixar à disposição, mas são salários de professores anuais, do professor que trabalha com pré-primário, primário, o nosso ensino fundamental 2 e o nosso ensino médio. E aí, o que está em verde é o que pratica o Brasil e o que está para cima são alguns países escolhidos da média da OCDE, que participam da OCDE. A média da OCDE, se a gente pegar aqui o salário inicial, no Brasil é 14.765, que é o valor do nosso piso, e esse valor para 2019. O valor da média da OCDE é 31, 0,43. É mais do que o do... É claro que o PIB per capita por lá é bem maior do que aqui, mas isso não é... O problema é que se diz em vários lugares do governo que a gente gasta o equivalente a esses países, que gasta 5%, 6% do PIB, etc., mas não fala que isso não corresponde ao PIB per capita, porque é aí que está a diferença, o valor aluno que é praticado lá e o valor aluno que é praticado aqui, e isso que dá essa diferença de salários por lá. Essa é a grande jogada. Se a gente quer dizer que está pagando, está gastando o equivalente aos países da OCDE, Estados Unidos ou coisas do tipo assim, a gente tem que também gastar o equivalente ao aluno ano que se tem por lá. É essa qualidade que a gente quer alcançar algum dia. Pode passar o próximo? e o que eles estão dizendo nesses artigos é que como a matrícula está diminuindo da educação básica e como o valor aluno ano tem a ver com o valor arrecadado dividido pelo número matrícula e o piso é proporcional a isso, eles estão dizendo que o piso vai subir muito mais e seria desproporcional ao que ganha a população brasileira. Bom, a população brasileira como tudo ganha muito mal, acho importante a gente destacar isso, tá certo? Mas ele também não falou do salário dos economistas, do salário dos generais, do salário dos juízes, etc., para fazer comparação com a população. Mas por que escolheu também o valor do piso dos professores que já ganham tão pouco, né? Bom, e o próximo slide é uma como é que é o modelo de como é que vai se acompanhando a forma do reajuste do piso, foi até 2019 aqui, mas dá para ver um pouquinho que assim, conforme aumenta no ano o valor aluno no ano, o piso no ano seguinte vai acompanhando e tem um pouco essas oscilações. Então, é mais ou menos esse jeito de como que é calculado e estabelecido o piso pelo Ministério da Educação por portaria, tá certo? O próximo, aqui é quanto que o Fundeb, no Fundeb é gasto com remuneração e encargo, porque aqui tem os valores totais, por estado, tá certo? Mas pode colocar o próximo que eu acho que é o interessante aí. Próximo. Próximo. que é o quanto que é pago para os profissionais em termos percentuais. E se a gente verificar o que acontece em 2019, a gente vai ver que tem vários, a maior parte dos estados pagam em 2019 pagavam acima de 70%, mas alguns estados não chegavam a 70%, que é o que vai passar a vigorar a partir de 2021, tá certo? Com a nova entrada com o novo Fundeb. Então, esses estados que têm que ficar um pouco mais preocupado com relação aos percentuais do pagamento para o magistério. E, finalmente, Lucindo, para encerrar, a gente continua, pode parar a apresentação? A gente, e ela está disponível aí para você, para quem quiser, para a Assembleia Legislativa, a gente continua com aquela pesquisa sobre salários e vencimentos de professores no Brasil. A gente tem, fez uma pesquisa a partir de 2009 até 2016, até 2017, e o, e a gente foi acompanhando um pouco os salários, os vencimentos dos professores no Brasil. E, hoje, a gente tentou, nesses últimos tempos, tentou rearticular, ainda sem recursos para fazer isso, essa pesquisa. temos oito estados hoje, oito estados e suas capitais nessa pesquisa, e posso dizer para você que é o seguinte, Piauí e Teresina pagam o piso, Mato Grosso e Campo Grande pagam o piso, Belo Horizonte paga, Capital de São Paulo paga, Paraíba e João Pessoa pagam, Distrito Federal paga. Quem não paga? Estado de São Paulo, Paraná, Curitiba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ou eles usam artifício para dizer que tem uma complementação para conseguir chegar no piso, que o que é, a meu ver, ilegal, porque a definição da lei do piso está clara, é o vencimento inicial de uma carreira. E o último, o último dado que eu acho que é importante para o... Dois últimos dados, Luciane, mas que alguém já falou. em primeiro lugar, o primeiro deles, na discussão sobre carreira dos docentes no Brasil, há um achatamento das carreiras do Brasil, tentando, quando se quer pagar o piso. Então, esse é um dos efeitos. E o outro efeito, quando se quer manter o montante de recursos para pagar a professora, o que eles fazem? O que esses governos fazem? Não fazem mais concurso público. Então, eles fazem a contratação de professores temporários, que fica bem no comecinho da carreira dos professores. O pagamento é equivalente ao vencimento inicial, que é praticamente onde está a maioria dos professores no Brasil. Está certo? Então, é uma distorção disso, em especial, no meu modo de ver, para o não cumprimento da lei do piso. E por isso, ele também tem que estar atento. Muito obrigado pelo espaço e continue a luta aí, menina. Muito obrigada, professor Rubens Barbosa de Camargo, pela sua intervenção e também aproveito já para fazer o convite para o dia 6 de outubro, onde a gente vai estar fazendo, levando essa discussão para o território do Rio de Janeiro. Quero aqui convidar para compor a mesa e assumir também a presidência aqui da nossa mesa o nosso combativo, querido deputado, Rogério Correia, que estava numa atividade e... Eu ia pedir para ele acertar aqui. Está bom. Deputado estava numa... Deixa eu fazer assim. Obrigado. Aqui, olha. Tenta aqui que a gente fica com os federais juntos. Deputado Rogério Correia tem feito um trabalho brilhante em defesa da educação, dos serviços públicos, faz parte da Comissão de Administração e Serviços Públicos lá da CASP, coordena esse grupo de trabalho, tem feito um trabalho muito importante em defesa da democracia, estar na CPI do golpe, fazendo um trabalho brilhante e tem tido uma contribuição muito importante em defesa da educação. Vocês podem ter confiança que vocês têm um guerrilheiro, uma pessoa militante que vai para cima, que faz um trabalho muito importante em defesa da educação. Então, é uma alegria enorme estar aqui, estar aqui no seu... no seu espaço, no seu território e passar a palavra para a sua intervenção também e também para compartilhar a condução dos trabalhos. É, faz uma saudação, né? Pessoal, então, uma boa... Bom dia, né? Já ia falar boa tarde, porque eu comecei cedo, saí às quatro e meia da manhã, eu acordei para pegar o voo das seis, o avião da Azul deu pane, não saiu, não decolou, tive que comprar uma outra passagem da Latam, aí consegui chegar, mas... Então, o atraso foi devido ao voo, né? Que não conseguiu decolar. E ontem à noite, eu não pude vir à noite, que nós estávamos no Congresso em Foco, eu fui agraciado lá com o prêmio também, fiquei como o vigésimo entre os 25 melhores deputados da Câmara, segundo o Congresso em Foco e em apuração via internet. Então, fui lá receber o prêmio, que é do nosso mandato, né? Que é de todos nós aqui. E aí, hoje, estamos aqui de novo na luta. Eu queria, antes de fazer uma intervenção, eu queria escutar os demais, mas, parabenizar a professora Beatriz e a professora Luciene pela convocação também da reunião conjunta, né? Entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Câmara de Deputados através da Comissão de Administração Pública que eu e Luciene fazemos parte. Eu brinco que nós temos uma Bia também agora lá na Câmara Federal. A Luciene é combativa lá com as professoras. Ele ligava uma lenda. Igual a Bia aqui, ela também olha todos os minúcios, tudo da educação. A Luciene está sempre atenta lá. Eu falei que a Bia uma vez fez uma audiência pública aqui para ver o diário de classe eletrônico dos professores. Falei, está vendo, Luciene? Ela vigia até o diário de classe quando o governador... de controlar a gente. Então, vocês têm aí duas guerreiras, uma na Câmara Federal e uma aqui. Então, é um prazer estar com elas fazendo sempre esse trabalho junto à educação. Vou cumprimentar o Terrão também aqui, prazer ser nosso conselheiro, sempre também na área da educação, nos ajudando, tanto com conselhos quanto com ações dentro do tribunal. A gente agradece muito o Terrão. E depois eu faço a intervenção, é mais para fazer um cumprimento a vocês, a todos, nossa querida Denise, representando aqui o Sindhute, que eu fui, Luciene, fundador em 1979. o ano que eu nasci. Então, é meu sindicato. Está bom? Um abraço para todos e todas. Daqui a pouco, a gente conversa mais. Eu pego agora e continuo? Obrigada, deputado Rogério Correia. Agradecê-lo. Nós vamos ouvir agora a nossa convidada, Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindhute. Mas, se me permita, antes, deputado, querida deputada, todos os convidados dessa urgência, eu quero dar uma boa notícia, porque a Assembleia Legislativa fez agora a abertura da etapa final do Parlamento Jovem. Então, o plenário da Assembleia Legislativa, imagina aquele plenário, o tapete vermelho, aqui, no andar de baixo, completamente lotado e ocupado por jovens. E o Parlamento Jovem decidiu que o próximo tema a ser trabalhado em 2024 é educação, é melhoria no ensino. Estou vendo uma turma do Parlamento Jovem que está aqui. Não é isso que vocês decidiram? É educação. Então, nos fortalece, porque serão muitos jovens, muitas jovens, debatendo a educação através das câmaras municipais num processo importantíssimo. Então, a gente vai se fortalecendo. Aqui é uma audiência pública, pessoal que está chegando do Parlamento Jovem, é uma audiência pública e seminário parceria da Comissão de Educação da Assembleia e Câmara dos Deputados, Comissão de Administração Pública, que está debatendo as questões da implementação e dos avanços necessários em relação ao piso da educação. Não tem educação se a gente não valorizar os profissionais, não é? Então, esse trabalho aqui é sobre isso. Então, dando continuidade à escuta dos nossos convidados e convidadas, passar a palavra às considerações da Denise Romano, professora, coordenadora-geral do Sindhuti. Na sequência, nós vamos ouvir a nossa querida secretária de formação da CNTE, Marta Vanelli. Denise, com a palavra. Bom dia. Cumprimentar todos os convidados, deputada Luciene, conselheiro Cláudio Terrão, deputado Rogério, deputada Bi, todos que estão também na sala virtual desta audiência. As questões relativas à legislação que ancora o piso salarial profissional nacional e que determina já foram bastante destacadas e detalhadas nas falas que me antecederam. Então, eu queria tratar especificamente do chão onde nós estamos pisando, que é aqui o Estado de Minas Gerais, em relação à política do governo do Estado de negação do piso salarial profissional nacional. Nossa categoria, eu estava, a luta é centenária, 1827, o professor fez, o professor que me antecedeu, fez uma referência já ao início dos debates nacionalmente a respeito de piso, 1827. Mas eu vou recortar aqui para o nosso período histórico e vou me ater ao início da década, ao início dos anos 2010, desde a lei 11.738 de 2008. Nós fizemos aqui muitas greves, muitas lutas, muitas delas lideradas pela agora nossa deputada, a professora Beatriz, que era coordenadora do Sindicato à época e anteriores, lutas anteriores também. e nós sempre esbarrávamos na falta de uma regulamentação estadual para o piso, em 2010, em 2011, na greve histórica de 112 dias. E em 2015, nós conquistamos com muita luta, deputado Rogério Correira, deputado estadual à época, à lei 21.710, que é a melhor legislação do país na regulamentação do piso salarial profissional nacional. É a melhor legislação do país, porque abarca toda a educação, não somente o magistério, com regras muito claras, muito bem estabelecidas, e que nós estávamos, então, num rumo e num caminho de diminuir em 2015, nos anos 16, 17, diminuir a distância entre o vencimento básico praticado aqui em Minas Gerais e o que determinava o piso salarial profissional nacional, que a lei determina. Então, após 2015, e aí eu vou destacar especificamente os anos do governo Zema, nós estamos no quinto ano do governo Zema, e nós nunca tivemos aqui em Minas Gerais, desde 2019, o reajuste do piso praticado pelo governo Zema. Então, e além disso, o governo trabalha, através do poder judiciário, para nos retirar a lei 21.710. O governo nega a lei, não cumpre uma lei que está em vigor, assim como a Constituição do Estado de Minas Gerais, o nosso piso também está, nós conquistamos isso posteriormente. O governo nega o cumprimento da Lei 21.710, nega o cumprimento da Constituição do Estado de Minas Gerais, e nega também os reajustes que são fixados pela lei federal e tenta dar uma falsa ideia de que a discussão de proporcionalidade, que é a que o governo utiliza para nos negar o piso, para nos usurpar o que é por nosso de direito, discute, inclusive, uma proporcionalidade dos reajustes que não existe, porque os reajustes não são proporcionais. aqui em Minas Gerais nós nunca tivemos desde 2019 em nenhum ano o cumprimento dos reajustes do piso, além de toda a tentativa através do Poder Judiciário de nos retirar a Lei 21.710. Lembrando, o professor que me antecedeu disse isso muito claramente, a gente precisa repetir isso sempre, o piso é para nível médio de escolaridade, aqui em Minas Gerais ele é praticado para as licenciaturas, quer dizer, nós já fizemos dentro lá da negociação lá de 2015 uma discussão a respeito disso e agora, então, isso é importante dizer, o piso é para nível médio de escolaridade e o governo usa todas as estratégias, todas as armas, todas as narrativas para falsear a nossa a lei federal e para falsear e para destruir a Lei 21.710, que é nossa, foi uma conquista nossa, de muita luta, de muitas greves, de muito suor, de muitas lágrimas, de muita mobilização em todo o Estado e o governo do Estado de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, tem este objetivo de destruir a legislação que nos garante o piso. Então, o governo começou dizendo de proporcionalidade com a lei em vigor e depois de discutir proporcionalidade ele tenta transformar a narrativa mentirosa de que Minas Gerais paga o piso alterando uma legislação através do Poder Judiciário porque legislações precisam ser alteradas através do Poder Legislativo. e aqui em Minas Gerais todos os conflitos e nós dissemos isso ontem em uma audiência que aconteceu aqui na Assembleia por requerimento da deputada Bia com os outros sindicatos do funcionalismo todos os conflitos aqui vão parar no Poder Judiciário. É um governo que aposta nesta estratégia de não solucionar absolutamente nenhuma questão de não atender nenhuma reivindicação e de não cumprir a legislação de acordo com a sua conveniência política no caso do piso no caso da legislação do piso é de acordo com a sua conveniência política ele utiliza lamentavelmente o Poder Judiciário para esta para este objetivo para a consolidação deste projeto de negativa de direitos para a nossa categoria e de negativa de direito ao piso salarial profissional nacional na rede estadual aqui de Minas Gerais então Minas Gerais vou repetir não paga o piso salarial profissional nacional não cumpre a regulamentação estadual através da lei 21.710 e tenta através do Poder Judiciário com ação direta de inconstitucionalidade aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos retirar o que nos é mais caro na legislação na lei 21.710 nos retirar os reajustes para as aposentadas que tem direito a paridade e retirar a a fórmula que a lei de 21.710 determina que os reajustes que os reajustes precisam incidir nas outras carreiras que fazem parte do quadro setorial da educação e uma última observação que eu gostaria de fazer a respeito do que a deputada Luciene disse a respeito das questões relativas a e aí no caso dos municípios primeiro também queria fazer uma observação no relatório lá no link que foi exposto aqui o espaço não sei se eu não ouvi corretamente mas pela apresentação vocês podem me esclarecer depois o espaço lá para denúncia de municípios talvez seria importante um espaço também para denúncia nesse portal que vocês estão fazendo no observatório para denúncia dos estados que não pagam o piso salarial profissional nacional e por último quando a deputada disse a respeito das questões relativas à educação infantil é um debate que também precisa ser feito acredito que não vai ser feito aqui hoje nesta audiência porque a educação infantil é ela é mais atacada por questões de gênero de raça e do fazer da educação infantil não são estão lutando muitas aqui para serem reconhecidas como professoras que dirá a luta pelo piso salarial profissional nacional mas isso é um debate que acho que a gente precisa fazer especificamente fica aí a solicitação especificamente para a questão da educação infantil e em Minas Gerais nós seguimos na luta denunciando esse governo do estado que não é um governo que dá calote na educação que não paga o piso salarial profissional nacional que não utiliza corretamente os recursos do Fundeb que sempre tem recursos sobrando na conta do Fundeb isso é nítido e claro de que quando há recursos sobrando na conta do Fundeb é porque o investimento não foi feito da forma correta o investimento na remuneração na valorização dos profissionais foi negligenciado por quem tem saldos disponíveis volumes disponíveis na conta do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica muito obrigada obrigada Denise agradecer pela presença também agradecer a presença da direção estadual do Sindicute que está aqui conosco e profissionais da educação eu passo agora as considerações da secretária de formação da confederação nacional dos trabalhadores em educação CNTE que aqui está conosco virtualmente saudade de você professora Marta Vanelli um grande beijo e te passo a palavra para suas considerações você fica nos devendo uma visita aqui em Minas bom dia bom dia bom dia a todos e todas bom dia companheira Bia também com muitas saudades das lutas que nós travamos juntas durante muitos anos bom dia Maria Estela bom dia Denise que preside aqui o maiores sindicatos da educação filial da CNTE deputado Luciene Corrêa Rubão de anos de luta de construção na academia e no movimento social das nossas lutas e a todos e todas aqui presentes eu não preparei nenhuma projeção por alguns motivos o principal deles que a gente esteve ontem no MEC né Estela numa terceira reunião do Fórum Nacional de Valorização do Piso e acabei chegando de casa de madrugada e não tive tempo de preparar mas de qualquer forma que eu quero parabenizar aqui e é um prazer muito grande falar sobre este tema né que é tão caro para a CNTE para todos os trabalhadores e educação desse país é caro porque primeiro foram 200 anos de luta para a gente conquistar o Piso Salarial Profissional Nacional considerando considerando que o Piso para nós é um dos principais elementos da valorização profissional e nesses 200 anos de luta fazem 15 anos que a gente conquistou o Piso Salarial Nacional desde 2008 ficou 3 anos em julgamento no STF 2011 considerado constitucional na sua íntegra é bom registrar isso né e de lá para cá os governos estaduais e municipais não nos dão sossego de tentar cada vez mais entrar com embargo de declaração no Supremo para tentar encontrar alguma vírgula de inconstitucional para tentar não cumprir essa nossa lei que é uma conquista muito importante e tivemos o último no Supremo agora no dia 11 que foi aprovado foi rejeitado os embargos dos governadores e prefeitos com 100% de unidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal e para nós da CNTS dentro da nossa luta nós nunca trabalhamos o piso como algo isolado da valorização profissional o piso está aliado com carreira nós sempre defendemos que piso e carreira andam juntos e é por isso que quando tramitou a lei do piso que a gente foi tentar conceituar o que é piso salarial profissional nacional está lá escrito em duas ou três palavras piso é vencimento inicial das carreiras ponto ponto nada mais e é isso que é o piso salarial profissional nacional e aí faz alusão para que formação serve que é o magistério e em que jornada de trabalho no máximo de 40 horas semanais por que que a gente colocou esta redação na lei do piso para não não dar nenhum questionamento de inconstitucional e porque nós estamos num país federado nós temos três entes federados autônomos e independentes política financeira e administrativamente a tarefa ou a obrigatoriedade de estabelecer piso salarial para os profissionais de educação é doente municipal e é doente estadual não é da União então a lei ela não interfere no piso na carreira estabelecida por lei municipal e estadual e o que que é o que que é a carreira ela estabelece qual é o nível de diferenciação entre os níveis de formação magistério licenciatura plena pós-graduação mestrado e doutorado os planos onde as casas legislativas municipais e as casas legislativas estaduais aprovam é da alçada destes entes federados não é da alçada nacional e quando a gente coloca que o piso ele é vencimento inicial das carreiras portanto ele é o primeiro vencimento dentro do plano de carreira aprovado no âmbito de cada município de cada estado portanto automaticamente deveria toda a tabela salarial todo o plano de cargos e salários ser atingido por este por este percentual do piso nacional e que na verdade os governos acabaram criando uma ou não cumprindo a lei do piso praticamente pouquíssimos estados eu não tenho aqui pesquisa pouquíssimos estados cumprem a lei do piso sob a ótica de que é vencimento inicial das carreiras por isso deputada Luciane naquele observatório é preciso ter um olhar muito 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 apurado sobre o que que é cumprir a lei do piso entendeu não basta apenas dizer que ele paga para que tem formação de magistério porque aí a Denise já falou sobre isso e eu vou pegar aqui o estado onde eu sou onde eu resido que é o estado de Santa Catarina 41 anos de professora aqui o governador paga o piso de 4.420 para quem tem formação até a pós-graduação e aí aparece nas pesquisas que Santa Catarina cumpre o piso não não cumpre não cumpre porque de fato aquilo que o Rubens falou houve um achatamento geral das nossas tabelas salariais um achatamento geral além além dos governadores não promover não fazerem mais concurso de ingresso para ter uma grande quantidade de temporadas eu não tenho pesquisa mas eu penso que a gente está vivendo uma época em que a maior quantidade de professores em contato temporário de toda a nossa história de toda a nossa história o meu estado tem 70% dos professores de salas de aula são temporários como pensar que a educação vai ter qualidade com esse grande percentual de professores em caráter temporário como existe que a cada ano estão numa escola completamente diferente que não tem tempo de se relacionar com a comunidade escolar então este para nós é um dos princípios que a gente luta do nosso entendimento e que a gente vai 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 planteando esse conceito de piso salarial e nós estamos lá a Estela vai falar depois no fórum de valorização do piso nós tivemos ontem a terceira reunião e o que os gestores trazem para o debate da lei do piso eles apenas querem mudar o artigo 5º o que é a forma de reajuste do piso que durante essa nossa história foi de 0 a 33% é verdade que a gente que tem anos que o reajuste do piso ele é maior que o NPC e ele precisa ser maior que o NPC para cumprir a meta 17 do PNE entendeu porque se não se já na época a gente dizia que a média salarial de um trabalhador com formação de nível superior e a média salarial de um professor ela estava 60% então era preciso que o salário que o piso salarial tivesse um plus a mais porque se a média salarial do trabalhador ele tem reajuste anual de NPC para a gente poder equiparar é preciso que o piso do magistério tenha esse plus a mais né e na verdade passado esse período né talvez um ou outro estado tenha cumprido a meta 17 mas a grande maioria não e nós tivemos na segunda reunião do fórum há três semanas atrás a pesquisadora lá do INEP que apresentou para o fórum né e pasmem a região sudeste é a região que menos menos elevou a média salarial no sentido de cumprimento da meta 17 e mais o que que nos nos surpreendeu os estados ou as regiões do país em que aumentou a média salarial dos professores ou que diminuiu a diferença da média salarial dos profissionais dos professores com os demais profissionais é porque a média dos demais profissionais diminuiu não é porque a nossa média aumentou é porque ela diminuiu portanto eu quero dizer que assim é falácia entendeu dizer que o grande percentual de reajuste do piso né tem pedido é na verdade né é demais ou é porque é muita coisa que na verdade não vem sendo não vem sendo cumprido no nosso país então agora qual é o trabalho que nós estamos fazendo na CNTE né além da luta para cumprimento do piso né de fato como vencimento inicial da carreira nós queremos e nós apresentamos ontem né na reunião do fórum lá junto com o ministério da educação que a Estela que coordena nós dissemos o seguinte a CNTE não tem nenhum problema de rediscutir a forma de reajuste do piso a CNTE não tem problema de rediscutir isso tá só que se não tiver um comprometimento de que os gestores estaduais e municipais cumprem ele na carreira no sentido de cumprimento da meta 17 do CNE do PNE entendeu nós não vamos concordar né e aí a gente sabe né o deputado Rogério Correia no CN tem inúmeros projetos de lei né tramitando no Congresso Nacional apenas mudando o artigo 5º como se a mudança do artigo 5º fosse a salvação para os gestores entendeu como se isso bastasse para resolver o problema da sustentabilidade financeira nos governos municipais e estaduais entendeu e que na verdade não é portanto tem que ter muito cuidado com os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional eu quero acreditar aqui que a gente consiga avançar nesse fórum de valorização do piso lá junto com o Ministério da Educação estamos encarando como uma mesa talvez de negociação de pactuação nacional né uma mesa de pactuação eu espero que não temos muita pressa né estamos com a faca no pescoço porque este ano diminuiu a arrecadação financeira tá dos impostos portanto o reajuste do piso do ano que vem não vai ser muito além do INPC né as projeções hoje os estudos demonstram portanto o que tiver de reajuste do ano que vem é pagável e aí nós temos tempo deste ano nesta neste fórum do piso pactuar algumas questões com gestores municipais estaduais para talvez do ano que vem a partir do próprio executivo pactuado trabalhadores de educação gestores municipais gestores estaduais talvez enviar um projeto de lei para o congresso nacional para a gente poder alterar esse artigo quinto mas também que tenha outros elementos na lei do piso de acordo com a pactuação que a gente fizer ali com o secretário municipal de educação secretário estadual de educação então eu estou eu acho que é um grande desafio né a gente atuar neste com esta pactuação em nível nacional e é um grande desafio a gente fazer um grande debate com nossos trabalhadores de educação né nós já temos na CNTE um debate no dia 6 de manhã nós temos a reunião do nosso conselho nacional de entidades que congrega né toda a nossa representação dos sindicatos temos a reunião agora para a primeira semana de outubro já tem uma mesa garantida sobre para fazer este debate né para a gente poder tentar avançar dentro dessa mesa do MEC eu acho que é grande desafio fazer cumprir a lei do magistério para depois a gente poder avançar na regulamentação do piso do artigo 206 que é o piso salarial para todos os profissionais da educação escolar então a gente vai ser uma grande luta um grande desafio mas a gente não perde a esperança de conseguir avançar e de fato a gente conseguir ter a nossa valorização profissional de acordo com a nossa luta que a gente fez e de acordo com a gente daquilo que a gente merece obrigada obrigada a gente está sempre à disposição aí para a gente poder contribuir nesse debate nessas formulações forte abraço nós que te agradecemos Marta pela presença e participação conosco importante contribuição nesse debate passo agora as considerações da coordenadora geral de valorização dos profissionais da educação do ministério da educação Maristela Reis que está conosco virtualmente Maristela muito obrigada pela presença nessa atividade conjunta Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados e das Deputadas e te passo a palavra para suas contribuições ao debate Bom dia acabou de virar meio dia mas eu estou é uma honra para mim participar dessa audiência vocês estão me ouvindo? Sim Foi uma honra e um prazer estar aqui desde as nove e pouquinho ouvindo todas essas falas Bom antes eu queria cumprimentar a deputada Luciene Cavalcante já não é a primeira não é a primeira audiência em que eu participo e é uma audiência conduzida por ela o deputado Rogério Correia gostaria de cumprimentar também as deputadas da de Minas Gerais Beatriz e Lohana bom gostaria de cumprimentar também o senhor Cláudio Terrão do Tribunal de Contas de Minas Gerais o Lucas da promotor de justiça a professora Denise do sindicato o Diego do USP e nessas pessoas a Marta sem dúvida é que a Marta já estou considerando das minhas aqui a Marta Vanelli do CNPE e bom e nessas pessoas todos os demais que eu não citei aqui bom eu como eu falei foi um grande prazer escutar todas essas falas ver os slides eu até já mandei uma mensagem pro professor Rubens porque ele está na minha lista aqui de contatos que eu tenho que fazer foi quem quem me falou dele foi a professora Marcia Giacomini que foi convidada pra participar de uma reunião das reuniões do fórum de desse fórum de acompanhamento do piso salarial né na segunda reunião a gente trouxe especialistas pesquisadores né pra nos trazer informações a respeito de remuneração docente piso carreira condições de trabalho dos docentes então a gente reuniu um time bom e ficamos um dia inteiro passando frio um auditório gelado no MEC a Marta sabe disso mas foi muito rico bom eu vou fazer uma fala aqui que na verdade eu acho que ela vai ter o papel de consolidar tudo aquilo que foi dito né de uma forma mais aprofundada pelos pelas pessoas que estão presentes aqui mas antes eu gostaria de falar o seguinte eu sou da SASE né tô investida dessa função dentro do MEC de coordenar a valorização dos profissionais da educação não é pouca coisa né nós faço parte da SASE que é a Secretaria de Articulação Intersetorial com Sistemas de Ensino do MEC essa secretaria tem esse papel né de cuidar da valorização dos profissionais da educação também de organizar e acompanhar o Plano Nacional de Educação de coordenar e organizar e acompanhar o futuro Sistema Nacional de Educação o Fundeb vai estar com a gente também e esteve conosco também a a consulta sobre o ensino médio então nós somos poucos uma secretaria pequena que foi extinta e agora ela voltou na estrutura organizacional do último governo ela não existia mais e a secretaria fazia também a relação com o FNE né que é o Fórum Nacional de Educação que foi reinstituído agora então a secretaria voltou com uma demanda reprimida grande no sentido de articulação com sistemas de ensino com a sociedade e também de acompanhamento da questão da valorização dos profissionais da educação então isso pra dizer que essa é a nossa pauta então é é é uma a gente tem que ver isso como uma oportunidade né que é um momento de de elaboração do plano nacional de educação em que esses diagnósticos que vem da sociedade dos professores eles todos alimentam uma discussão sobre quais são os reais problemas da educação brasileira e qual é o cenário desejado pra daqui a dez anos e isso é um elemento conteúdo fundamental pra pra pautar todas as nossas políticas né as políticas da união dos estados e dos municípios vai haver conferência extraordinária conferência nacional extraordinária de da educação né que vai discutir o conteúdo dos textos já produzidos por esse plano nacional de educação vai haver antes as conferências estaduais e antes as conferências municipais a gente tá correndo com o tempo contra o tempo aqui pra fazer com que coletivamente sejam construídos esses textos e diagnósticos e tudo mais porque quando a gente chegou aqui no MEC agora em 2023 não tinha nada o governo anterior não tinha dado nenhum passo no sentido de iniciar esse processo de elaboração do novo plano nacional de educação bom isto posto né a valorização dos profissionais de educação tá nesse meio e eu tô dizendo isso porque tem as dificuldades mas tem as oportunidades a gente tá numa janela de oportunidade né que é o desenho do plano nacional de educação e acho que a gente tem que aproveitar isso esse diálogo entre o poder executivo e o poder legislativo que representa a sociedade é fundamental absolutamente fundamental ontem na nossa reunião do fórum a gente falou sobre isso da importância dos políticos né que já na sua na luta né nesses tantos anos de luta já já contribuíram para a melhoria de condições de salariais de remuneração né dos professores né ontem o nosso secretário Maurício Holanda da SASE estava lembrando que os salários dos professores ficavam às vezes até seis meses atrasados né essa situação já não existe mais então não quero não quero dar uma de poliana dizer agora está tudo bem não é isso mas isso isso traz a dimensão da luta e da importância dessa relação com o poder legislativo e da importância que tem nesse momento essa questão da mudança dessa lei do piso que se faz necessária né e do apoio que a gente precisa ter para isso no Congresso Nacional né então feito essa feita essa primeira esse preângulo né eu gostaria de passar para a minha apresentação eu enviei a apresentação ela pode ser exibida obrigada bom já falei meu nome Maristela Reis sou coordenadora geral de valorização dos profissionais de educação pode passar eu vou querer passar rapidinho tá bom voltando então a minha fala ela vai colocar a posição atual do MEC eu vou repetir um pouco o que foi dito mas eu acho que é importante a minha fala no sentido de que fique registrado o que coincide com os outros atores que estão presentes influenciando esse processo de busca da valorização dos profissionais de educação então a gente nós estamos também pautados pela Constituição Federal pode passar por favor que no seu artigo 215 determina que a educação é um direito de todos que no artigo 206 coloca que a valorização dos profissionais de educação e o piso salarial são princípios da organização do ensino no Brasil portanto estou repetindo aquilo que já foi dito mas para a gente não cair em discussão de mudança de piso sem perder de vista aquilo que nos orienta e que o papel da união segundo o artigo 11 da 211 da Constituição é exercer essa função redistributiva e supletiva em matéria educacional isso a gente vive falando aqui porque nós somos muito procurados por municípios que vem contar a sua história vem pedir para a gente intervir e tal a união ela tem um papel como já foi dito aqui de equalização das questões de educação pensando no país como um todo e a união não tem um papel no varejo é isso que a gente tem dito aqui e tem 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 cumprido tem exercido a sua função por meio de várias políticas a política do financiamento por exemplo vamos passar bom se a valorização dos profissionais da educação está na Constituição os pressupostos do que significa a valorização dos profissionais da educação para a gente segue está também na LDB pode seguir por favor é de que bom do lado esquerdo em azul para a educação de qualidade o professor é determinante então o que é preciso do professor de qualidade é preciso que ele tenha uma carreira que compense a dedicação e o bom desempenho dele com perspectiva de crescimento profissional é preciso uma remuneração condigna compatível com outras categorias de formação similar aqui a gente já está incluindo a meta 17 é preciso ter formação inicial e continuada de qualidade é preciso ter concurso público vínculos estáveis é preciso condições de trabalho adequadas ao exercício profissional que diz respeito a jornada de trabalho vínculo com a escola infraestrutura segurança e eu vou colocar mais uma um item porque quanto mais a gente faz o diagnóstico mais a gente vê que o problema está lá embaixo é preciso autonomia profissional eu estou falando eu estou falando isso porque a gente a gente tem visto que muitas redes de ensino acabam adotando soluções padronizadas baseadas no mercado e isso retira do professor uma característica um elemento fundamental do seu exercício profissional que é a autonomia criativa mas bom a União no seu no que diz respeito a União não o Estado Brasilismo que diz respeito ao financiamento pode passar né como já foi dito aqui a gente tem do lado esquerdo recursos vinculados à educação né 18% União 25% Estados Distrito Federal tem que colocar são recursos vinculados à educação e no artigo 212A da Constituição diz que no inciso 7º do artigo diz que é vedado o uso dos recursos para aposentadorias e pensões estou colocando essa questão porque isso vai aparecer como uma questão problemática e também que está no meio dos problemas do pagamento do piso e a gente tem o Fundeb né o Fundeb significa é uma quantidade de recursos que todo mundo já sabe contempla 20% de uma cesta de impostos que está definida no inciso 2 desse mesmo artigo 212A da Constituição e é a nova lei do Fundeb que entrou nesse artigo 212A da Constituição define as complementações da União que vai chegar a que chega 23% em 2006 então 10% desses 23 né 10% vão para Distrito Federal e Estados com VAAF que é o valor aluno ano final inferior ao mínimo nacional 10,5% no mínimo para municípios e estados e Distrito Federal a título de VAAT que é o valor aluno ano total e 2,5% para redes que cumprirem a melhoria de gestão que é o terceiro a terceira complementação foi mencionada pelo Lucas né que é o VAAR que está sendo regulamentado vamos assim né pode passar então com esse dinheiro né a gente pretende que conforme define a lei 70% está subvinculado ao pagamento dos profissionais da educação básica e existe uma lei e é definido que deve existir uma lei específica também nesse artigo 212-A para o piso salarial pode passar é importante também como como foi dito aqui né bom eu vou falar na minha sala mais mais pra frente mas que é o fato da constituição da emenda constitucional 108 né trazer essa essa determinação de que vai ter tem que ter uma lei específica que vai tratar do piso não significa que a lei não exista significa que deve haver uma lei né então isso é uma forma de garantir na constituição que deva haver uma lei que regulir regulamente o pagamento do piso mas não está dito que a lei vigente não é essa lei então essa isso estamos de acordo aqui com relação a falta de sustentabilidade jurídica desse movimento municipalista que vem conseguindo né suspender os efeitos das últimas portarias do MEC que definem o valor do piso pode passar por favor então qual que é a lei do piso né vigente todo mundo sabe e a definição é que é um valor abaixo do qual a união os estados e os federais municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para jornadas de 40 horas semanais e para o nível de magistério né tem a lei traz outros regramentes né que dizem respeito é o que são os profissionais do magistério ou seja considerado pela lei a quem se aplica o piso é o limite de dois terços para o limite máximo né de dois terços para a carburária em sala de aula e tem ali no finalzinho que não dá para ver no slide mas é que que os que é os planos de carreira e remuneração tem que se adequar é a essa a lei do piso isso não é tá fora do slide ali quase caindo mas não é um detalhe pode passar por favor bom em termos de carreira então né é o que existem diretrizes orientadoras para os planos de carreira tanto a LDB no artigo 67 que já foi citado aqui pelo professor Rubens quanto as resoluções do CNE colocam ali definições sobre diretrizes sobre sobre os planos de carreira só que essa regulamentação ela é muito vamos dizer assim frágil não ela ela não é determinante né porque quem define os planos de carreira são os municípios e os estados aqui são aqui nós temos tão somente diretrizes né mas é uma questão fundamental de acordo concordando aqui com o que a Marta falou e com todos os outros pode passar bom a metodologia de cálculo pode passar aparecer a metodologia ah não bom tudo bem eu ia falar qual que é a metodologia acho que eu dei um problema naquele slide mas é o é a metodologia do ajuste ela é ela é referida aos dois ao VAAF né que dos dois anos anteriores né e e e esse VAAF ele é definido também em função do número de alunos do número de matrículas efetivas e a gente sabe que o número de matrículas vai diminuindo por conta das questões de demográficas então o valor do piso como ele é denominador então o valor do do VAAF vai crescendo e aí a a o valor de ajuste do piso né que é da variação do VAAF de um ano para o outro vai ficando alta então a gente tem esse quadro aqui né que os ganhos da lei do piso ao longo do tempo tem sido altos mais altos do que o INPC e do que o salário mínimo entre 2009 e 2022 é isso é o piso né e a gente tem a meta 17 que é de valorização dos profissionais do ministério do das redes do magistério de forma que se equipare o rendimento médio deles com o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do sexto ano desse PNE eu estou falando isso porque o quadro seguinte né pode passar mostra que a gente não alcançou essa meta né a gente tem hoje uma pensando só no rendimento bruto dos do médio dos profissionais do magistério essa evolução né a gente passou em 2012 de 65.2% em relação aos demais profissionais para uma situação de 82,5% né mas esse esse aumento né que é uma boa notícia ele tem uma explicação que é o próximo slide por favor que a Marta falou ontem na nossa reunião do fórum do piso que todos caíram em desgraça né na verdade os demais profissionais tiveram uma perda nesse período de 2012 a 2021 né e o piso e os profissionais do magistério tiveram um ganho bem pequenininho né foi de 41 mil 44 mil 21 para 4 mil 271 então assim em termos do gap que foi que dá entre os profissionais os outros profissionais e os profissionais do magistério ele ele ainda existe ele precisa ser diminuído e ele é um elemento fundamental da valorização dos profissionais de educação e além disso ele reflete é uma questão não só do piso ele reflete uma questão de remuneração dos servidores em que o piso é só uma parte né então esse dado pode nos levar a inferir que as remunerações dos professores não tem sido impactadas pelo piso se não tem sido impactadas pelo piso significa que os outros níveis né das carreiras os níveis superiores não estão sendo beneficiados pelo aumento do vencimento básico o que significa achatamento da carreira dos planos de carreira pode passar quais são os desafios então né pode passar bom desde quando a lei do piso foi aprovada ela recebeu contestações né a gente tem a DI 4167 dos estados que é que foi vencida né digamos assim mas que questionava constitucionalidade porque o piso violaria o pacto federativo é outro desafio é que nem todos os entes federativos se adequaram à lei do piso a lei completa né estou falando da jornada e também da carreira os estados e municípios têm alegado dificuldades financeiras e a compressão salarial nas estruturas de carreira que já foi dito pode passar existem declarações sobre conflitos jurídicos entre professores e prefeituras nessa cobrança retroativa dos vencimentos isso gera precatórios que tem que ser pagos pelos municípios e isso inviabiliza financiamentos futuros para os próprios municípios só que são declarações que a gente que chegam para a gente não há estudos e essa essa frase não há estudos ela é fundamental porque eu queria ter dito no começo né mas esqueci é eu fiquei muito feliz de ver esse painel que foi criado pela pelo grupo da deputada Luciene trouxe informações acho que isso vai nos ajudar muito aqui é bom existe questionamento sobre a lei do piso em razão da alteração da lei do Fundeb que foi dito né aqui explicado direitinho pelo Lucas e nós concordamos né que a lei não foi a lei do piso não foi revogada e nem o artigo quinto foi revogado pode passar teve depois a DI 4848 também dos estados e que contestou e colocou embargos mas no fim das contas pode passar o recente entendimento do STF né é de que sim o artigo quinto da lei do piso é constitucional então contudo a gente tem os fatos são a gente tem os poderes judiciários os poderes dos estados dos municípios têm acolhido essa tese ainda que o Supremo Tribunal Federal já tenha dado uma nova decisão sobre a constitucionalidade do piso eu tô falando que os os poderes judiciários né dos estados municípios têm acolhido aquele parecer da CNN que já foi dito aqui pode passar e aí também na linha dos desafios né existem mais de 50 projetos de lei tramitando no Congresso então pode passar que questionam a questão da lei do piso e que colocam então eu coloquei só alguns exemplos aqui sem citar de quem né que colocam questões que colocam mudança na lei do piso né logo baseados no fato de que essa lei não esteja mais vigente né então tem por exemplo pra mudança da lei do piso propõe-se implementação gradual propõe-se também distâncias mínimas entre vencimento dos profissionais metas para adequar equiparação salarial nova regra para cálculo do piso que utiliza apenas o percentual de variação das receitas do fundo propõe-se novo parâmetro de atualização do piso pela variação do VAT mínimo pode passar então são alguns exemplos aqui e tem também PLs de que querem que propõe a definição do que seja de profissionais do magistério né tem um de inclusão de professores da educação infantil tem outro também que eu acho que é o da professora da Luciene que foi citado aqui né que é de de sanções né proposição de punição ausentes pelo descumprimento do da lei do piso pode passar e na linha ainda dos mais desafios né pode passar as questões colocadas né entre de uma suposta rota de colisão entre a lei de responsabilidade fiscal e a lei do Fundeb essa questão já foi tratada aqui então ela está a gente não entende que do ponto de vista da lei exista conflito né então está colocado aqui os argumentos né todos e já foi dito aqui também na fala de eu acho que foi na do tribunal de contas né de que existe na lei de responsabilidade fiscal mesmo uma determinação para que aqueles que passarem da extrapolarem o percentual está aqui está escrito demais poderes e órgãos que extrapolarem os percentuais de despesa com o pessoal deverão adotar providências previstas no artigo 23 da lei bom então assim existem meios existe existe lei para fazer com que a lei do piso seja cumprida né como disse o nosso colega do dieese também existem recursos né que podem ser utilizados e podem melhorar os recursos à disposição dos municípios para pagar o piso né e a remuneração da prevista nas carreiras pode passar tem a questão também dos inativos né que isso também está na mesa né como uma questão que que diz respeito a que tem a ver com a falta de capacidade financeira dos entes para pagarem o piso ou pagarem uma remuneração condigna aos docentes porque todos os aumentos eles têm rebatimento também na folha de pagamento de nativos e o Fundeb como eu disse lá na frente na constituição da dita também não não permite que os recursos sejam utilizados para pagamentos de nativos então essa é uma questão também que se coloca pode passar por favor e pode passar mais um outra questão que pode ser que tenha a ver com o piso né que já foi dito aqui que é a presença de temporários nas redes de ensino pode ser uma fuga do piso né que a rede contrate temporários pode não ser a gente precisa de informações a respeito das razões que levam os professores a a a a ao ausenteísmo né as licenças então a gente tem aqui de acordo com o censo de 2021 que no nível estadual por exemplo já tem 50 44% da rede com contrato de temporários né nos municípios é menor mas esse dado é um dado de 2021 né a gente sabe que é crescente o aumento da quantidade de temporários e isso é ruim do ponto de vista da política pública de equalização do piso salarial e da remuneração docente porque essa política só incide sobre os concursados né então a gente estaria legislando sobre e pensando na valorização de só 50% por exemplo dos professores das redes estaduais pode passar e é um grande problema é esse a existência de carência de estudos sobre essa situação de oferta em cada rede e a sustentabilidade financeira então assim eu fico muitíssimo feliz de ver que a gente tem essa base de informações sobre quem paga e quem não paga o piso que vem do grupo de trabalho né desse portal das denúncias né esse dado que veio também de Minas Gerais o Tribunal de Contas é fundamental e aliás a gente está aqui no MEC é um é um problema e a gente está dedicando muito esforço a conseguir informações para ter um painel de informação a respeito do que acontece em termos de pagamento de piso remuneração carreira né e quando o professor Rubens apresenta os dados da pesquisa dele a gente tem todo interesse em que essa pesquisa continue e nós vamos conversar sobre isso professor o MEC tem recursos para isso tá e tem todo interesse tem obrigação de ter essas informações então a gente tem que cruzar a gente só tem estudos de caso a gente tem que cruzar informações sobre sobre a população doente comportamento da arrecadação aplicação dos recursos da educação vis-a-vis da lei de responsabilidade fiscal como se organiza oferta de educação de cada rede quantos profissionais tem na folha de pagamento quantos inativos quantos temporários contratados então assim são muitas informações que a gente tem que cruzar para entender né melhor esse fenômeno da remuneração e da valorização dos profissionais de educação pode passar bom já falei disso né que a gente apesar de que a lei a lei do piso né a sua vigência e a sua constitucionalidade tenha sido mantida os fatos né nos levam a ter que buscar uma uma um aperfeiçoamento dessa lei né pode passar e aí foi criado né recriado esse fórum o fórum existia também mas ele foi descontinuado então agora a gente recriou o fórum permanente para acompanhamento da implementação da política do piso ele veio foi recriado pela portaria 1086 de 12 de junho de 2023 para o fortalecimento do diálogo entre os dirigentes trabalhadores sobre valorização participam com o sede de um dine CNTE e pelo MEC né o INEP o FMDE e a SASE pode passar apesar da função desse fórum ser de acompanhar né nós nos colocamos aqui a tarefa de de ter uma solução para aperfeiçoamento dessa lei do piso né e pode passar a gente a gente tem como ações previstas e urgentes né pode passar a criação desse último item que é a criação dessa estrutura de informações para acompanhamento do piso da carreira as informações são fundamentais a deputada Luciene já foi lá visitou a SASE aqui né veio aqui e a gente conversou sobre essa questão dos dados né que a gente precisa muito nós estamos queremos vamos marcar uma visita ao Instituto Rui Barbosa porque para a gente ver se a gente consegue também algum tipo de parceria para que o MEC tenha acesso às informações contábeis que os tribunais de conta tem porque no nosso o acompanhamento que o INEP faz sobre quem paga quem não paga o piso não é suficiente para essas ações imediatas e um acompanhamento mais próximo que a gente precisa sobre a questão da remuneração e a gente também pretende recriar a rede de assistência técnica com o aumento do piso da carreira que vai ter uma presença maior nos locais né tipo a gente tem que ter um monitor assim um coordenador do MEC para cada 10 15 municípios para a gente auxiliá-los na questão dos planos de carreira e eu quero só falar por último que no dia 6 de outubro eu gostaria muito de participar dessa audiência a gente está marcando uma reunião com a Marta mas a Marta vai ter que ver que a gente vai adequar a reunião ao horário da audiência que se colocou como um compromisso fundamental obrigada desculpa se eu passei meu tempo muito obrigada professora Maristela uma grande parceira desse grupo de trabalho uma militante histórica em defesa da educação é muito importante quando a gente chega agora no Ministério da Educação e a gente vê na verdade pessoas que estão compromissadas comprometidas e reconstruir a educação a partir das dificuldades que a gente sabe que são que existem que a gente precisa dialogar mas é uma alegria muito grande saber que a senhora está lá coordenando esse fórum que é muito importante para todo o conjunto dos profissionais da educação muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo diálogo de sempre e agora quero passar a palavra para a intervenção do nosso também coordenador aqui do nosso grupo de trabalho professor Rogério Correia obrigado deputada Luciene professora Luciene cumprimentar novamente então deputada Beatriz Siqueira nosso conselheiro do Tribunal de Contas e também a nossa coordenadora do Sindiúti aqui presentes na mesa eu vou tentar ser breve também devido ao avançado da hora também Luciene volta para São Paulo hoje daqui a 15 minutos então vou fazer um resumo para que a gente possa terminar esse prazo despedir eu queria apenas reforçar algumas questões não escutei as intervenções todas principalmente da Luciene da Beatriz e dos do conselheiro e da nossa representante Sindiúti Denise então e do Terrão mas então se eu repetir vocês me perdoem um pouco mas eu queria fazer uma intervenção mais sobre como que andam essas questões em nível federal é cumprimentar a Maria Estela também escutei com atenção as palavras dela e a Maria Estela é quem coordena o fórum permanente que foi instituído pelo MEC para acompanhamento do piso salarial foi através de uma portaria de junho não é isso Luciene que é a portaria 1086 de 2023 por esta série de questões que foram aqui referidas que o piso não é cumprido ou é despistado o cumprimento do piso em outros municípios e estados então foi formada uma comissão para fazer o acompanhamento e o aperfeiçoamento da questão do piso salarial nacional ela é uma conquista fundamental a conquista de 2006 todas as categorias buscam essa conquista agora recentemente nós tivemos dos enfermeiros que também já nasce com alguns problemas dos enfermeiros por exemplo também não tem a jornada e foi para o Supremo ele estabeleceu a jornada de 44 horas então a nossa existe lá o estabelecimento da jornada até 40 horas e no significado do nosso entendimento se é até 40 horas pode ser em estados e municípios menor que isso até o máximo de 40 horas e eles querem dar uma outra interpretação de que 40 horas é perempitória e que é em todo local 40 horas não é verdade a lei fala em até 40 horas como na lei da enfermagem não tinha o piso eles colocaram no Supremo a jornada de 44 horas um verdadeiro absurdo a jornada estabelecida para a enfermagem vocês verem que não é um problema apenas do estabelecimento do piso na questão da educação e no caso nosso o piso é para professores ele não é abrangente do ponto de vista da lei federal para todos os trabalhadores da educação então nós vamos aperfeiçoar e cercar também estas ações que acabam coibindo e inibindo a implementação do piso salarial então como aperfeiçoar e como fazer o acompanhamento que obrigue também quem não cumpre a Maristela falou que tem lei mas como é que a gente coloca leis mais rigorosas para que esse cumprimento se dê então acho que esse é o debate que nós temos que fazer dentro do fórum permanente em suma isso ver aonde cumpre aonde não cumpre quais são os principais empecilhos para se cumprir como se despista o cumprimento se há de fato em algum local problemas financeiros para não pagar como é que como é que fazemos para que a união então caso isso aconteça possa fazer complementação tudo isso tem que ser discutido para a gente fazer uma uma contextualização e um diagnóstico de como é que anda a situação do piso e a partir daí melhorar a aplicação do piso salarial e a obrigatoriedade acho que esse é o debate que a gente está fazendo com base nisso nós já tínhamos também a professora Luciene apresentou a necessidade de que nós tivéssemos uma subcomissão dentro da comissão de administração pública e serviço público para discutir especificamente também esse assunto que o fórum permanente exerce no MEC ou seja saber como que anda e acompanhar e ter propostas para melhorar a aplicação do piso então esse eu faço parte também a coordenadora da subcomissão e a Luciene e é um dos motivos da nossa vinda aqui dentro deste contexto existem na Câmara Federal inúmeros projetos sobre piso a Luciene apresentou um mais recente agora que considera improbidade administrativa de prefeitos e governadores posso fazer uma parte? pois não claro quero convidar para você ser o relator desse projeto deputado eu já ia pedir então está firmado conforme isso você por gentileza fico como relator esse é um projeto importantíssimo porque ele coloca crime de improbidade administrativa para quem não cumprir ou seja fica inelegível tem uma série de punições aí tem uma punição concreta para quem não cumpre que é improbidade administrativa isso é um projeto muito importante é da Luciene e do Boulos e do Reimon do Rio de Janeiro então tem dois de São Paulo um do Rio e um de Minas fico como relator agradeço o convite e é importante lembrar que na Câmara Federal a gente não vota o projeto a gente vota o relatório então tão importante quanto o projeto é o relatório é o relator então ter um relator como o deputado Rogério é muito importante para que a gente possa avançar na efetivação desse direito ok então agradeço a Luciene fico a gente tem que pedir então ao presidente da comissão o Bruno Faria que é de Minas para que ele designe a gente como relator acho que sem problema já vamos fazer rapidamente o pedido já pedi lá na minha assessoria que já possa fazer então a solicitação para que a gente fique como relator esse é o da Luciene agora tem outros projetos que estão anexados a um projeto de 2011 que é do deputado Romero Rodrigues do PSDB da Paraíba esse projeto dele de 2011 ele incluía não apenas professor mas todos os educadores na lei esse projeto inicial dele de 2011 todos os projetos de piso foram então sendo incorporados nele anexados a ele eu tinha também um projeto que era um projeto para que governadores e prefeitos que não paguem não recebessem verba extraordinária da educação a não ser aquelas que são verbas obrigatórias que fossem extraordinárias ele não recebesse por não estar pagando o piso esse projeto meu está anexado lá tem também projetos que os prefeitos muitos prefeitos não todos acabam apostando nele que é diminuir o reajuste do peso colocar apenas o reajuste com a inflação e terminar com o cálculo tem vários projetos que melhoram e tem projeto também que diminui o alcance das conquistas que nós tivemos tudo vai para esse mesmo projeto originário aqui de 15 de março de 2011 do Romero Rodrigues eu estou na dúvida se o Romero ainda é deputado federal ele é do PSDB da Paraíba mas enfim o projeto continua então lá na Câmara é um pouco diferente daqui ele vai continuando esse projeto e tudo que vem é anexado a ele eu retirei o meu projeto porque a Luciene apresentou esse que tem o mesmo efeito e eu não poderia ser relator desses outros projetos então eu pedi para retirar o meu para eu ficar relator também desse que aglomera o piso por quê? que é exatamente para a gente ter uma garantia de que esse debate que está sendo feito junto com o MEC e com a nossa comissão e com a luta que precisa ser feita nacionalmente a gente saiba o que nós vamos fazer de um substitutivo em relação a esse projeto então aqui o trabalho da CNTE que está presente do Sindicute do Sindicato tudo é fundamental porque nós precisamos realmente alterar a lei do piso vou dar um exemplo lá é o piso apenas para professores consenso da gente que isso tem que embarcar o conjunto dos trabalhadores de educação porque o conceito não pode ser só professores então isso por exemplo já seria algo importante mas nós temos que ter correlação de força favorável porque não adianta eu apresentar um substitutivo depois chega no plenário se nós não tivermos maioria não tiver luta eles alteram por exemplo o reajuste piora o reajuste e não fazem as outras alterações então nós precisamos saber ter apoio do governo que é importante e ter apoio do sindicato para construir um substitutivo em relação a lei do piso essa é a intenção que eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto e da subcomissão nós estamos discutindo exatamente isso então eu pediria também a Luciene para a gente fazer Luciene uma visita uma visita a Maristela mais rápido para a gente combinar um pouco o que ele já tem de acúmulo disso o que nós temos para a gente trabalhar uma espécie de uma data um cronograma onde a gente possa estabelecer essa nova legislação do piso eu acho que o Tribunal de Contas pode nos ajudar muito nisso com a experiência que tem Ministério Público eu acho que dá para a gente trabalhar e chegar a um consenso se não absoluto mas nas principais partes de como que a gente aperfeiçoa a lei do piso vamos ver se a gente consegue isso pessoal não é fácil eu repito tem que ter muita luta porque o piso é uma conquista a gente muitas vezes reclama que ele não está sendo executado é verdade mas se ele não existisse imagina o que estaria nesse país de salário nós tínhamos antes disso locais recebiam menos que salário mínimo eles consideravam que a jornada era menor recebia menos salário mínimo então nós temos que garantir a lei do piso mas melhorá-la para terminar aqui em Minas eu acho que a Denise já colocou muito bem eu fico brincando lá com a com o Reimon que é nosso deputado federal do Rio e com a Luciene que a gente não sabe quem paga pior o piso quem paga menos se é Minas, São Paulo, Rio mas é uma vergonha os três estados mais ricos com problema de pagar um piso salarial de 4.425 por 40 horas semanais em geral no caso de Minas é diferente porque nós tínhamos aqui como a Denise colocou uma lei estabelecendo a jornada de 24 horas e uma emenda constitucional ao Vila Luciene que estabelece 24 horas semanais foi fruto de uma greve que o Sindicato fez eu era deputado nós apresentamos e aprovamos na lei na constituição estadual essa jornada de 24 horas e o Zema não respeita nunca respeitou e agora ele entra na justiça para desmanchar toda a legislação que nós avançamos do piso salarial em Minas por isso é preciso ter um avanço nacional também porque aqui ele conseguiu uma vitória ainda não definitiva no Tribunal de Justiça de Minas Gerais para suspender os efeitos da lei conseguiu eliminar e isso está em julgamento o mérito com grande chance da gente perder tudo aquilo que nós acumulamos em lutas em greves que são fundamentais para o desenvolvimento da educação então a sua vinda aqui Luciana é para a gente muito importante é uma chance também da gente explicar como é que está o processo e organizar conjuntamente com a CNTE com todas as entidades organizar essa luta nacional para a gente fazer uma melhoria um aperfeiçoamento da lei do piso finalmente também falar do pessoal da educação infantil que nós tivemos em Bocaiúva o pessoal está aqui e parece que o prefeito já começou a dar uma mexida então eu fecho depois nós conversamos particularmente mas eu dei entrevista na rádio lá dei um puxão de orelha no prefeito tomara que o Robertão se manque e converse com vocês para estabelecer uma justiça para que as educadoras infantis possam estar também dentro do plano de carreira do magistério lá então um abraço a todos e todas muito obrigado parabéns aí para todos que participaram dessa audiência tão importante obrigada deputado federal Rogério Correia gente nós temos três inscrições e vamos ouvi-las a Flávia do CIN de Rede depois a Diana também do CIN de Rede e Paulo Henrique na sequência e vai terminar com a Ellen a Luciana tem um problema de horário mesmo em função do deslocamento dela então nós vamos tentar ouvir todo mundo e finalizar juntos a audiência que a Luciana está emprestada aqui de São Paulo para a gente hoje fica a seu critério onde você quiser utilizar eu te convido a subir não, ela vai ouvir não, eu vou levá-la vai dar tempo eu vou levá-la a hora agora subi então bom dia companheirada bom dia a todos que estão na mesa eu não vou nem tentar falar o nome de todos porque são muitos que estão online mas boa tarde já eu sou Flávia faço parte da diretoria colegiada do CIN de Rede e queria também participar um pouco a partir da minha fala para colocar em especial a situação dos trabalhadores em Belo Horizonte dois pontos me chamaram muita atenção em todas as falas que é obviamente a questão dos municípios que não pagam o piso mas em especial para nós é importante discutir a questão da proporcionalidade isso é tão importante que até o professor da USP disse que nós recebemos o piso mas na verdade nós recebemos assim como em Minas Gerais o pagamento proporcional e não a integralidade isso é muito caro para nós e é muito importante que seja discutido por quê? porque entra justamente na questão que o pesquisador do Diese colocou e que a gente vem discutindo há muito tempo com a nossa categoria o recurso do Fundeb não é recurso único e hoje em razão de ter aumentado inclusive o recurso do Fundeb existe um posicionamento político de desvalorização da nossa categoria em Belo Horizonte os trabalhadores são sim pagos com o recurso do Fundeb mas ainda sobra uma infinidade de recursos próprios que estão sendo desviados para iniciativa privada e aqui eu posso citar vários exemplos para vocês o ano passado o prefeito de Belo Horizonte o FUAD comprou uma apostila a apostila preta e branca gente por 23 milhões de reais nós já denunciamos no Tribunal de Contas de Minas Gerais que o recurso da educação está sendo desviado para construção de parques de campinhos de um monte de estrutura que é importante sim que seja construída mas não com recursos da educação e sabe por que que o FUAD e o Calil também fez na gestão dele continuam fazendo isso porque tem muito dinheiro Belo Horizonte teria todas as condições de pagar integralmente os seus trabalhadores e não só professores que o que o Rogério Correia coloca é muito importante é preciso valorizar também os outros trabalhadores que estão ali no chão das escolas então esse era o primeiro ponto e aí eu queria assim dizer com muita tranquilidade né que ao jurídico legitimar que o piso é para 40 horas isso atrasa a nossa luta isso rebaixa os nossos salários isso faz dá para esses prefeitos condições de fazer a opção de nos pagar ou não e sinceramente companheirada não tem prefeito não tem governador nesse país que vai optar por pagar o piso integral se ele não for obrigado a isso isso é um ponto que eu queria colocar o próximo ponto é com relação a destruição das carreiras que estão sendo feitas para que seja pago o piso olha que contradição em Belo Horizonte nós fizemos uma greve dura durante a pandemia que a última assembleia foi encerrada no dia que fechou a cidade para que não mexessem na nossa carreira infelizmente saímos perdendo o prefeito de Belo Horizonte já alterou a nossa carreira três vezes hoje o nosso nível é o nível 1 que era o nível 1 é o nível 8 e para pagar a proporcionalidade ele vai mexer cada vez mais nessa carreira então nós temos um problema grave que também tem que ser pontuado queria falar também com relação ao achatamento salarial nós fizemos uma pesquisa recentemente que permite visualizar como os trabalhadores que tem formação de curso superior em Belo Horizonte teve reajuste menores do que os trabalhadores com formação em ensino médio porque como a proporcionalidade está aplicada lá no primeiro piso não sei se vocês vão entender no primeiro nível porque às vezes são diferentes as carreiras ele reajusta mais no nível médio e como ele não incide em todos os níveis o nível superior tem menor reajuste não sei se eu consegui explicar bem mas enfim é isso que está acontecendo os nossos salários estão cada vez mais achatados e não acho que o profissional de ensino médio não tem que ter o reajuste devido tá bom camponheirada queria falar também dos aposentados em Belo Horizonte os prefeitos estão criando possibilidades para não reajustar o salário dos aposentados de acordo com o salário de quem está na ativa isso é inadmissível e nós já ouvimos em reunião com o planejamento de que eles não reajustam os nossos salários nem que seja mais um pouquinho porque eles não querem reajustar dos aposentados então hoje a gente sofre os impactos direto a nossa categoria recebeu dois níveis de aumento e os aposentados não porque estão aí cumprindo uma política de ataque direto a essa parte da categoria por fim é por fim mesmo queria só ressaltar aqui a nossa luta contra a implementação do processo seletivo em Belo Horizonte que foi vitoriosa nós conseguimos aí barrar um projeto de lei que iria modificar a lei orgânica do município para permitir contratação temporária e é vitoriosa companheirada porque Belo Horizonte é hoje uma das pouquíssimas cidades que não tem contratação temporária e que a nossa discussão aqui é sobre piso e que seria implementada para isso para colocar profissionais no nível 1 que receberiam menos que não teriam acesso à carreira e que estariam aí nesse ciclo de substituição permanente já vou terminar mesmo só queria fazer me somar aqui ao Rogério Correia no que ele fala que é muito importante que a CNTE construa aí um calendário de lutas é muito importante colocar as categorias na rua é muito importante fazer com que essa luta seja uma luta nacional porque toda vez que a gente fica gritando sozinho cada um na sua cidade no seu estado a chance da gente conseguir sair vitorioso é ainda menor desculpa gente não eu que te peço desculpas é porque nós estamos aqui exprimidos por um tempo da mesa mas eu quero te agradecer por estar aqui deixa eu só alternar com outras redes deixa eu chamar a Ellen que é da rede municipal de Bocaiúva e aí o Paulo Henrique mas a gente precisaria ser dois minutinhos mesmo porque como está participativo aqui as duas redes as duas câmara e assembleia precisam encerrar juntos aqui tá bem então Ellen bom dia a todos meu nome é Ellen eu sou servideira pública do município de Bocaiúva Minas Gerais no norte do estado cumprimento aos senhores parlamentares dessa casa todos os presentes e àqueles que acompanham pelas redes sociais para que todos compreendam a nossa situação farei um breve resgate histórico no nosso município não somos reconhecidas ainda como docentes somos monitoras da educação infantil fazemos parte do movimento somos todas professoras que está a nível nacional mobilizando inúmeras servidoras públicas para lutar pelos nossos direitos um deles é o reconhecimento da nossa função docente do cargo o devido enquadramento no carro na carreira do magistério e o direito das crianças tivemos uma reunião com o deputado federal Rogério Correia que se comprometeu em representar todo o estado de Minas Gerais juntamente com a deputada federal Lucilene Cavalcante para que as nossas demandas sejam de fato solucionadas como estão previstas em lei também temos o apoio do sindicato dos servidores públicos do nosso município nossa luta tem todo o embasamento jurídico e pedagógico temos ciência que o cuidar e o educar são indissociáveis conforme o artigo 61 da LDB a nossa solicitação é que a nossa pauta seja discutida e cumprida se de fato os municípios garantem a integralidade da educação o cargo das servidoras públicas devem estar no quadro de carreira do magistério nossa luta é justa legítima essencial e urgente lutamos por uma educação pública laica direta de qualidade sem mais agradeço a oportunidade e a abertura nessa tribuna continuamos com força e coragem levantando nossa bandeira ecoando nossas vozes e ocupando os espaços finalizo com uma frase de Rosa Luxemburgo por um mundo onde sejamos socialmente iguais humanamente diferentes e totalmente livres muito obrigada muito obrigada muito obrigada mesmo nós vamos chamar a Diane que também é do CINDI Rede e para fechar o Paulo Henrique e a gente vai aí a gente volta aqui e fecha nossa audiência boa tarde a todo mundo boa tarde à mesa cumprimentando a figura da Beatriz deputado da Luciana e também do nosso eu não sei o seu nome eu esqueci mas boa tarde gostaria só de relembrar aqui que nós participamos nós tivemos no gabinete da Luciana viu Luciana lá em Brasília sou também Diana professora de história da diretoria do CINDI Rede BH e lá nós também colocamos o CINDI Rede como um sindicato disposto a estar presente nas audiências e nos espaços onde for discutir o piso porque isso muito nos interessa porque tudo isso que a Flávia disse aqui tem sido uma violência praticada contra nós professoras e professores e trabalhadores da educação da importância da gente se unificar porque a gente precisa entender que a educação ela não pode ser vista como mercadoria ela é um direito social e esse direito tem que ser externalizado tem que ter expandido para as pessoas sem prejudicar e sem precarizar a condição dos trabalhadores então reforço aqui todo o nosso repúdio às políticas que têm sido utilizadas em nome do piso para acabar com as carreiras daqueles lugares onde tem uma carreira não por benesses dos governadores e governantes mas por luta dos trabalhadores e das trabalhadoras que aqui em Belo Horizonte a nossa carreira é uma carreira que tem uma luta e ela tem sido destruída por esses governos que arrotam nas grandes mídias que tem cumprido o piso e que tem dado reajuste para além até mesmo da inflação às costas de uma destruição da nossa carreira mas a Flávia já falou tudo aquilo que eu gostaria de dizer então eu vou ser eu vou pontuar numa questão que é muito cara a nós e aí acho que a Angélica que disse em nome do Ministério da Educação ela colocou que não se pode ter uma educação de qualidade com valorização dos profissionais se faltar a autonomia das escolas e dos professores e aí de verdade a gente precisa discutir esse fator da gestão democrática da autonomia nas escolas por qual razão gente? porque atualmente nós estamos tendo violentados todos os dias no nosso fazer todos os dias Beatriz isso é muito sério nós estamos em Belo Horizonte hoje duas escolas estão sendo visitadas por quê? porque são violências de fato praticadas contra as trabalhadoras e os trabalhadores da educação essas violências são frutos de um projeto que é o projeto escola sem partido são frutos de violência que tem a ver com a extrema direita que dizem que dentro das escolas nós professoras professores e demais trabalhadores nós estamos incentivando as crianças a uma série de questões onde que tem como ponto na nossa função e a própria constituição é a discussão da diversidade a democracia e é um estado onde seja laico e por isso nós temos que sim que está aberto a todas as famílias a todas as formações e nós temos que lutar contra todos os preconceitos então não é possível dizer que a escola é lugar para se ter apenas um direcionamento que isso é autoritarismo e ditadura nunca mais então nós precisamos aqui deixar externalizado o nosso repúdio a todas as formas de violência que a lei do piso possa ser utilizada para que de fato possa valorizar a educação dizer claramente aqui que em Belo Horizonte nós tivemos com o vereador e o senhor da Tabu que ele entrou na escola violentou uma trabalhadora a câmara continua silenciada a cidade o prefeito ainda não se posicionou e nós precisamos dar uma resposta a isso mexeu com uma mexeu com todas de verdade e a gente precisa dizer não a violência então eu gostaria de externalizar aqui o nosso movimento que é contra a violência na escola e a favor de uma valorização de todos os profissionais da educação obrigada nós que agradecemos e te dizer que a comissão de educação ciência e tecnologia já se posicionou votado aqui pelos membros da comissão contra essa violência nosso abraço mas também o nosso posicionamento político em defesa das nossas profissionais da educação para fechar dois minutinhos Paulo Henrique direção estadual do CINDIUT boa tarde a todos e todas cumprimentar a iniciativa as deputadas Beatriz Luciene cumprimentar o deputado Rogério Corrêa o conselheiro do Tribunal de Contas Cláudio Terrão a nossa coordenadora geral do CINDIUT Denise Romano eu sou Paulo Henrique professor de geografia das redes de contagem e Belo Horizonte senti aqui contemplado pela descrição de Belo Horizonte queria pontuar uma questão do estado dizem que nada é tão ruim que não pode ser pior mas aqui em Minas Gerais eu não vejo nenhuma situação pior no país ou em nenhum município com relação ao cumprimento do piso essa lei do piso que é um tripé que desrespeita a carreira a jornada e ao próprio piso ela é desrespeitada aqui em Minas Gerais e eu vi em uma das exposições da companheira do MEC mostrando o alto índice de contratos nas redes sobretudo estadual e essa é uma realidade aqui em Minas Gerais onde a maioria da categoria contratada não tem direito a carreira e nós recebemos aqui hoje no estado de Minas Gerais o piso proporcional para quem tem licenciatura como colocou nosso coordenador Denise então não é exatamente pelo início da carreira e essa situação só se acertou agora no meio do ano no início do ano estava abaixo do piso proporcional que deveria estar sendo pago para aqueles que tem nível médio e que hoje é pago para licenciatura então é uma situação que colocava também outros trabalhadores da educação mineira como auxiliares de serviços na educação básica recebendo menos que um salário mínimo então é uma situação que é difícil a gente identificar algo que possa ser pior no nosso país então deixar aqui também uma denúncia por fim que o governo além de não ter os efetivos ele quer transferir a sua responsabilidade para outros entes o processo de mãos dadas e que ele faz uma municipalização uma prefeiturização forçada muitas dessas cidades que assumem essa educação não tem também carreira não tem ou condições financeiras de assumirem nós já denunciamos várias situações e também no plano de atendimento quando o governo simplesmente fecha um ingresso para o primeiro ano e subsequentemente segundo, terceiro quarto ano vão fazendo dessa forma deixando de ofertar um ensino fundamental sem falar no ensino médio que é a transferência para organizações sociais e o projeto somar então é um governo que está se desresponsabilizando da educação pública em Minas e eu vim trazer pontuar essa questão que eu acho muito importante estar colocando essa denúncia nesse momento agradecer pela oportunidade obrigado boa tarde a todos nós que agradecemos Paulo Henrique também a presença não só da direção estadual mas de vários trabalhadores em educação da rede estadual que estão aqui vou passar para o conselheiro Cláudio Terrão para rápidas considerações finais e na sequência para a nossa deputada federal Luciane na verdade eu só gostaria de agradecer deputada Beatriz Serqueira a nossa nossa presidente aqui da comissão de educação ciência e tecnologia pelo convite é sempre um prazer estar aqui e dizer que me senti neste convite um pouco mais feliz por tomar conhecimento de que a comissão de administração e o serviço público da Câmara de Deputados aqui representada pelos nossos deputados federais da Luciane Cavalcante e o amigo Rogério Correia e sobretudo em função desse grupo de trabalho que foi instituído para exatamente avaliar a implementação do piso nacional do magistério ou eu até gostaria de falar no sentido mais amplo da valorização do magistério e dizer que o sistema tribunal de contas está à disposição de todos vocês para colaborar naquilo que for possível o sistema tem muitos dados eu acho que esse diálogo é um diálogo importante sobretudo para que com base nesses dados e informações se possa construir uma avaliação política adequada sob a atual situação da nossa política de educação no âmbito aqui do estado de Minas Gerais sempre estivemos à disposição dessa assembleia e nessa gestão do conselheiro do presidente Gilberto de Nis não é diferente temos feito um trabalho como eu já disse para sair do aspecto formal e tentar avaliar a efetividade da política de educação e no âmbito federal ou no âmbito nacional melhor dizendo dizer que as nossas instituições como a Atricom o IRB através do comitê técnico de educação do IRB está também à disposição para esse trabalho num nível mais amplo nacional inclusive estou trazendo aqui eu trouxe só uma vou passar a nossa deputada isso a nossa representante aqui feminina vou até mostrar aqui que é uma ação nacional um pacto nacional pela primeira infância em que o sistema tribunal de contas tem atuado de uma forma muito efetiva e que tem produzido um efeito bastante significativo em todos os estados da federação eu espero quem sabe nós possamos fazer um pacto nacional para a valorização do magistério muito obrigado nós que agradecemos conselheiro a parceria importantíssima fazer o registro a parceria importantíssima do tribunal de contas aqui com a comissão de educação com a assembleia legislativa que muito tem nos ajudado eu passo agora as considerações a deputada federal Luciane Cavalcanti que também encerrará no âmbito da câmara dos deputados a nossa atividade então agradecer a participação de todos a gente sai daqui com vários encaminhamentos que depois a gente vai dar publicidade junto a deputada Beatriz ao deputado Rogério Correia a gente sai daqui fortalecidos e só quero dizer que para a Diana Diana né que nós já propusemos estar em processo de discussão entre o Ministério da Justiça e o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania a criação de um observatório nacional contra a violência contra os profissionais da educação porque a gente sabe dessa ofensiva que está acontecendo nas escolas estive essa semana com o ministro Flávio Dino que se comprometeu a levar adiante esse observatório e já estivemos também com o ministro Silvio Almeida então essa é uma pauta que a gente está cuidando peço o nome dessas escolas para que eles já possam iniciar as investigações e cobrar medidas efetivas a gestão democrática ela é um direito constitucional a escola sem partido não existe ela já foi enterrada pelo STF e a gente não pode aceitar nenhum tipo de ameaça ou assédio contra os nossos profissionais que tem a liberdade garantida pela constituição de ensinar e de aprender os alunos também tem esse direito então contem e a gente está nessa articulação junto com o governo federal que está comprometido para derrotar todo esse assédio contra os profissionais da educação tá bom então vamos em frente né e com esse pronunciamento declaro encerrada a audiência pela comissão de administração e serviços públicos quero agradecer muito a todas as pessoas que tornaram possível essa importante audiência em parceria aqui com a Câmara dos Deputados e também em parceria com o Tribunal de Contas com o Sindhute quero registrar a presença da vereadora Cida Ribeiro de São Domingos do Prata que está aqui com a gente vereadora Aurelice de Chapada Gaúcha presente conosco também gratidão pela presença de vocês quero fazer um agradecimento especial os profissionais da educação que é que vieram sei que se tiveram uma semana difícil paralisação luta plano de atendimento não está fácil mas nós vamos persistir até que vençamos e quando nós formos vitoriosos e vitoriosas significa uma educação pública de qualidade socialmente referenciada então é sobre isso né sobre não desistirmos de fazer essa luta coletiva gratidão a todos que puderam vir a todos que nos acompanham remotamente a todos os nossos convidados remotamente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde eu quero justificar para vocês que nós vamos sair muito correndo porque se nós não fizermos isso eu não devolvo a Luciane para São Paulo o pessoal de São Paulo vai brigar muito com a gente vocês querem uma fotinha então uma fotinha correndo todo mundo sobe aqui senta junto aqui e vamos tirar essa foto que a gente merece não fica aqui a foto é com você a foto é com você Obrigado.